Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Robson LVL Artes Microjeto Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Salve alunos lúdicos, venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha, ou através do Apoie-se, ou através aqui também do Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba. Com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos, vídeos restritos e também acesso ao grupo do Professor Lúdico lá no WhatsApp. Isso mesmo, cara! Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia, tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte e mantenha o projeto do hobby vivo! Uhul! Cê tá doido! Opa! Cê tá doido e chegamos juntos, hein? Ô, louco, meu! Tivemos um probleminha, eu, né? Tive um probleminha aqui no computador, mas a gente correu aqui e conseguimos começar com um pouquinho de atraso. Até a mais, né? Até a mais, 19 e 23, a gente começou 19 e 20. Então, desculpa a todos, mas bem-vindo, Pedro! Boa noite! Boa noite, professor! Boa noite a todos aqui presentes, assistindo! Prazer em estar aqui, agradeço o convite, né? Agradecer também a Laís, né? Aquela que apareceu na entrevista dela, né? E a gente se conheceu por causa dela e aí me permitiu chegar aqui. Mas a gente está aqui presente com todos aqui. É isso aí, galera! Pensa que não é verdade, mas quando indica, eu marco aqui! A gente marca! Vamos, então, aqui aos recados do professor Lúdico, antes da gente começar mais uma mega, super entrevista. A primeira coisa, pessoal, que eu vou dizer pra vocês é que terça-feira não teríamos a entrevista com o Mago Aventureiro. Infelizmente, o Mago Aventureiro está com dengue, está ruim pra caramba, então, galera, é melhor a gente adiar essa entrevista do que ele aparecer aqui do meio ruimzinho e tal, e não ser uma entrevista legal para ambos as partes, né? E principalmente se ele não estiver confortável para fazê-la. Então, vamos aguardar um pouquinho mais e, por enquanto, a Lu Varela será entrevistada dessa terça-feira. Ela já estava marcada para setembro, mas a gente adianta a entrevista com a minha madrinha, tá bom? Então, vocês já sabem aqui, a nossa entrevista é patrocinada pelos meus padrinhos e minhas madrinhas e também pelos meus patrocinadores totais. Comitiva dos Dragões, Lima Hobbyers, LVL Artes e Microjet, tá certo? Se você está procurando alguém para patrocinar, encontrou, venha falar com o professor Lúdico. Tá certo? Preços promocionais, hein? Vamos lá, galera, ajudar a gente aqui. Também avisar a vocês que o encontro de colecionadores de figuras militares escala 1-6 vai rolar dia 4 de setembro de 2022, das 10 às 17 horas, em São Paulo, capital, lá no Centro Cultural de São Paulo, na Estação Metrô Vergueiro. Olha aí, que bacana, hein, pessoal? Deixa eu só trocar esse fundo aqui, peraí. Uh, ai, 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 ai. E vamos soltar uma musiquinha também, né? Oh, claro que vamos soltar uma musiquinha aqui, peraí. Aê, olha uma musiquinha de fundo aqui, para a nossa entrevista, para ser uma legal. As músicas do Professor Lúdico. Também, Professor Lúdico não, do YouTube, né? Também, dia 11 de setembro, a exposição e concurso de prazo modelismo aqui de Jundiaí, tá? É organizado pelo GTJ, local 12º Grupo de Artilharia de Campanha, tá certo? Rodoviango era quilômetro 53, tá bom? Só marcar aí o CEP, 3, 203, 850, que você vai chegar aqui, é moleza de chegar aqui no local do evento, tá bom? 11 de setembro, hein, pessoal? Faltou uma coisinha aqui, nesse banner que eu estou percebendo agora, o horário, né? O horário. Também recebemos, recentemente, que vai rolar o primeiro concurso e exposição de prazo modelismo de Teresópolis. Primeiro, hein, galera? Primeiro é histórico, sempre. Dias 12 e 13 de novembro, né? Junto à 39ª exposição de automóveis antigos de Teresópolis. Bacana, hein? No Teresópolis Golf Club. Inscrições e informações. 2199-468-5563, com o Marcelo Kowalski, que eu vou entrevistar em breve, em breve, tá bom? Muito bacana, hein? Muito bem feito o cartaz da galera. Parabéns. Também não vamos esquecer do Extreme Modeling Latin America 3, de às 26 e 27 de novembro. Das nove às dezenove horas, né? Sábado e domingo, jantar após as 20 horas, no sábado. Aê, caras! É isso aí mesmo, tem que fazer isso. Lá no Rio Grande do Sul, lá em São João, Porto Alegre. Olha aí, então tem evento pipocando pra todo o Brasil. E olha só, hein? A gente nem acabou a pandemia. A hora que acabar mesmo isso daí, que isso aí estiver ultra controlado, vai explodir evento de prazo modelismo e pintura de miniatura pelo Brasil. Assim espero, né? Deus é Pai, vai acontecer sim. E também, passando aqui para convidá-los, no dia dos pais, né? Convida seu pai pra assistir junto também, seu pai que pinta miniatura, que curte artes do miniaturismo. Assista junto com ele, chama ele. Então, eu, o Tiago Oliveira, do canal Tom Plasti, também o Paulo Felipe, do canal Plasti TV, e o Bruno Chiquito, lá, né? Vai ser no canal dele, né, galera? Lá no blog do Chiquito, que vai ser o apresentador. A gente vai falar sobre os novos rubros do Plasti Modelismo. Ha! Tô frito. Tá certo? Ainda vai falar os maiores criadores de conteúdo modelismo do Brasil. Uhul! Ô, professor, não foda, hein? Valeu aí, Bruno. Um beijo, Chiquito. E a gente também faz os nossos especiais aqui também, né? Como sempre, né? Também fazemos os nossos especiais, a turma tá acostumada com isso. O nosso especial vai ser, então, o próximo, vai ser dia domingo, 21 do 8, às 16 horas, com a galera de figuras, dioramas e militaria lá do GPC. Então, a gente, eles vão dar um feedback do como eles avaliaram as peças por lá, né? E também eles vão dar uns toques aí pra vocês do que vocês devem fazer para competir mesmo, pra ir lá e concorrer à medalha de ouro, ao destaque, né? Então, eles vão dar dicas importantes. Também teremos dicas do pessoal que sai pra fora aí, que vai pro... Dicas gringas. Dicas gringas. Eventos gringos, tá? E também, participação especial do Luciano. Ele venceu lá, ele foi o destaque lá, se eu não me engano, em dioramas e militaria. Ele virá também pra dar uns toques, como é que ele fez, o que ele pensou e tal, pra ajudar a galera aí a concorrer, né? Enfim, tudo pra ajudar o pessoal aí também, né? É legal, caramba, hein, cara? Você pode vir aqui perguntar e tal. Show de bola. Beleza? Tá dado, então, os recados do professor Lúdico. Relembrando a vocês, terça-feira, infelizmente, nós não teremos a entrevista com o Mago Aventureiro. A gente vai adiar essa entrevista, porque ele está dodói. Não dá pra trazer ele dodói aqui, né, pessoal? Então, eu vou ver, tudo indica que será com a Lu Varela, tá? Ela está correndo atrás das coisas pra gente fazer, tá bom? Se não der, eu invento outra coisa. Não se preocupem. Pedrão! De onde você está falando, Pedro? Oi, Maceió. Alagoas. Alagoas, querida Alagoas. Então, hoje aqui nós vamos ter vários seguidores da Alagoas. É. Show de bola, cara, show de bola. Show de bola. Família, amigos aí, saem espalhando, né? Sim, sim. Vamos ver quem chegou aqui. Então, vamos dar um oi, porque aí o pessoal se empolga e se inscreve no canal pra escrever no chat. Então, e vale a pena a gente sempre avisar vocês que o professor Lúdico coloca essa... Obrigado de se inscrever no canal pra escrever no chat, pra gente evitar os robozinhos, tá? Os boots. Porque tava tendo muitas mensagens aqui indevidas, né? Esses dias eu escrevi pelo, cara. Na descrição do meu vídeo. Nós vamos começar com os pelos da miniatura. Pelo é... O que que é barba? É um pelo especializado, caramba. O que que é cabelo? É um pelo especializado, pô. Quem sabe? Biologia... Bom, sei lá. É mania de professor de educação física, né? Aí, cara, o YouTube bloqueou meu vídeo por causa da palavra pelo. É mole, velho? Aí eu fui lá e troquei, eu coloquei. Vamos fazer barba e cabelo. Cabelo e barba, né? Pronto, né? Aí pronto, exibirado. Caraca, velho. Eu não posso falar isso, Maikinho. Eu não posso escrever isso. Então, você vê, né? Então, é isso, tá? Evitar os boots, tá bom? Vamos ver quem chegou aqui, então. Adla Vieira. Pedro é fera. Ela falou o que é. Na faculdade. Inclusive, hoje foi bem engraçado, né? Eu tava lá no estágio. E aí entrou o KDH. Ele chegou assim, gente. Avisa pra todo mundo aqui da sala. Quem tiver algum brinquedo antigo, quem tiver alguma peça velha, eu descobri hoje que o Pedro pinta. Eu fiquei surpreso assim, né? Porque o KDH, ele sempre olha a galera na rede social e tal. Aí ele ficou sabido e entrou pra avisar todo mundo. Aí pronto. Já tá todo mundo avisando agora também, né? Um sabe, passa pra outro e tal. O pessoal... Primeira coisa que o pessoal pergunta é, como é que você faz isso, né? De onde vem isso, né? Eu acho que é até bom hoje a gente... Esclarecer. Esclarecer essas coisas, no geral. E aí não ficar só pra quem entende, enfim, né? Só pra quem já tá dentro. Emílio Matos, Gaspar Filho. Boa noite a todos. Boa noite, Emílio. Geraldo Marcicano por aqui também. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Silvio César, padrinho do professor Lúdico aqui. Boa noite, professor Bôscolo. E amigos Lúdicos. Você tá doido, Silvio? Bem-vindo, cara. Como sempre. Paula Sineide. Sineide. É minha mãe. Sineide. Ô, bem-vinda. Dona Paula, um beijão pra senhora aí. Obrigado. É isso aí, família unida. Obrigado por se inscrever no canal também. Mandou pra sua amiga dela também. Não sei se elas vão assistir. Ah, eu acho que já tem aqui, cara. Já tem. Amiga da minha mãe ali. Bem-vinda, mãe da Paula. Bem-vinda. Odila Ascioli. Bem-vinda, viu? Obrigado por se inscrever aí. Boa noite pra senhora também. E o José Keralt. Boa noite. José Keralt também. José, vamos fazer a entrevista, José. Vamos fazer a entrevista. Ô, Pedro. A sua profissão agora é estudante universitário, é isso? É, eu tô pra acabar em engenharia civil. Então, assim, até eu tô do estagiário, na verdade. Último período agora mesmo. Terminar final do ano. Inclusive, se a gente pudesse dar um título na entrevista aqui, você ia como jogar Wargames e praticar o hobby com o salário do estagiário, né? Porque, não é mesmo assim, às vezes esse hobby, em geral, tem uma reputação, digamos assim, de, ah, é de rico, tem que gastar muito dinheiro e tal, mas não. Não, acho que a gente vai mostrar caminhas aí, né? De como a gente consegue desenrolar isso aí, né? Dentro de um contexto mais genérico pra todo mundo, assim. Realmente mostra que todo mundo pode fazer isso, como pode participar também. Vamos se divertir bastante, né? E, Pedro, como que você, já pra começar a quebrar os paradigmas, né? E deixar bem esclarecido, como que você entrou no hobby de pintura de miniatura, do Wargame? Como é que foi tudo isso? Pronto, né? Isso aí começou quando eu descobri isso lá no ensino médio, né? Então, faz o ensino médio fundamental, né? É, porque eu baixei, eu baixei não, né? Eu consegui um jogo, né? Digamos assim, do Warhammer, né? O Dawn of War, né? Quem joga, conhece o Warhammer, 40 mil, deve conhecer, né? O Dawn of War, aquele jogo de estratégia, né? Tipo, The Fimpares, StarCraft, enfim. Aí, quando eu baixei, eu falei, pô, que jogo maneiro. Só que era, aí eu vi que tem outros jogos. Aí eu falei, não, massa, é uma franquia de jogos, na minha cabeça, é um jogo de PC, aquilo só. Aí, por acaso, eu fiquei sabendo, como assim tem um jogo de mesa? Aí eu falei, que jogo de mesa é esse? Aí eu abri e tal, falei, caramba, velho. Que louco, né? Os exércitos e tal. Isso é fantástico, pô. Então, assim, fiquei apaixonado de cara, assim, aquela coisa, né? Anos atrás, né? Então, assim, a sensibilidade era outra, né? Especialmente no caso do Warhammer, né? Então, eu fiquei, então, assim, e também porque eu, ensino médio fundamental, aí eu não tinha cartão de crédito internacional em nada. Então, eu ficava mais difícil ainda, né? Então, ficou no fundo da minha cabeça, por muitos anos, aí, e eu já só jogando videogames mesmo, Warhammer, né? Tem aquele agora Total War, Warhammer também, né? É bem popular também. Então, assim, e aí, em 2020, eu tava na pandemia parado, né? Ficou aqui em casa e, por acaso, o YouTube me recomendou um vídeo daquele gringo, acho que da Suécia, eu acho que é aquele Squidman, né? Que é bem famoso, né? Ele usa faca, né? Na minha cabeça, eu fiquei assim, isso existe, velho. O Pedro, é aquele lá que usa uma faca pra fazer tudo, né? É esse, né? Não, não. Ele é competidor de... Ah, ele é competidor? Porque esse cara é de lá também, é um cara que faz craft, legal também, com papelão. Não, é, é, eu sei o que você tá falando agora. Eu sei, lembrei agora, é outro. Ele parou. Foi. Esse deu uma parada. Eu até mandei uma mensagem. É Bart's Craft, eu acho que era esse canal. Ele fazia tudo com madeira, né? Ele quebrava madeira e tal. Será que ele pegou Covid? Será que ele pegou Covid, cara? Ele capotou porque não faz mais nada. Não, eu lembro que ele tava... Ele fez um último vídeo dizendo que tava buscando outra coisa na vida dele, tava cansando de fazer aqui em YouTube. Pô, mas ele era tão legal, né, cara? É, acontece, né? Mas sim, no caso, era o Skidmar, ele é competidor de pinturas e tal. E eu vi um vídeo dele, assim, por acaso. Eu falei, caramba, esse hobby existe? Tinha esquecido que tinha esse lado... Tava no meu inconsciente, né? Ele voltou pro meu consciente quando eu li o vídeo. Aí, por acaso, comecei a procurar a internet. Aí eu vi no Star T7 do Warhammer 40, aqui no Brasil. Aí, olha lá, comprei. Pronto. O resto é a história, né? E aí, já puxando o primeiro tópico, né? Você que gosta desse hobby, que tá interessado em entrar nesse hobby, quer jogar o Wargame em particular, né? Não só pintar miniaturas. Primeiro ponto. Como jogar sem gastar muita grana? É não jogando Warhammer. Joga de cara, assim, né? Se o hobby tem essa fama ruim de ser cara, é por causa do Warhammer, né? Então, a gente já mete logo de cara, assim. A menos que você goste muito. Se você gosta muito, se você... Ah, mas eu quero pintar os personagens do Warhammer. Já conheço, já li, já joguei videogame. Então, ai, paciência, né? Aguente, né? Porque é facada, né? Mas, assim, falando sério, realmente pode subir muito o preço, né? E quando eu comecei a jogar, eu comprei as miniaturas e tal. E aí, também, na época, eu tava em voga, ainda tá hoje em dia, mas na época eu só falava muito em um jogo da própria Games Workshop, que é a empresa que faz o Warhammer. Pode deixar bem claro, pra quem não conhece, o Warhammer é o Windows do hobby, digamos assim, né? Quando se trata de Wargame, esse tipo de jogo e tal, que a gente vai falar mais. Quando você pesquisa sobre o Wargame, o primeiro que aparece? Warhammer, né? Então, quando a maioria das pessoas joga o quê lá fora? Warhammer. Então, assim, puta bela, a maioria das pessoas acaba vendo, tentando ficar curioso, ele quer olhar e tal. Aí, quando vê, bate o cara com o Warhammer. Muito provavelmente. 99% das vezes ele vai parar no Warhammer. É que nem se você compra um computador, vai vir com o Windows, né? Alguma coisa. Então, assim, por bem e por mal também, né? Vamos frisar isso, né? Então, e no caso do Warhammer em particular, eles têm um outro jogo, o Filhotinho, né? O Kill Team, né? Que é uma versão reduzida do Warhammer, né? O Warhammer se joga naquela mesa imensa, de 1,80 para 1,20, né? E tal. E o Kill Team você consegue jogar numa mesa bem pequenininha, 22 polegadas por 30, né? Então, super pequenininho, só os infantarias, só os soldadinhos, cada jogador vai, sei lá, 5 miniaturas, 10 miniaturas no máximo e tal. Nunca vai passar muito dessa faixa. Ah, eu pensei, ah, vou começar por aqui, né? Ah, tem essas miniaturas aí. Essa miniatura, a da direita, né? Foi do meu box. Foi das primeiras miniaturas que eu pintei. Isso não foi a primeira. E essa ali foi uma receita, né? E na verdade também. E você vê que tem um progressinho bem bacana aí. Aí eu não sabia nem o que era blend, né? O que é um blend, né? Na direita aí hoje. Mas que ele já tem uns blends a mais aí, já tem uma técnicazinha a mais aí já, né? E esse é um shadowzinho, esse capitão aí. Essas são miniaturas de Warhammer, pra quem não conhece, né? São os Space Marines aí. Se você quer conhecer o hobby, você vai conhecer o Warhammer. Se você vai conhecer o Warhammer, você vai parar em Space Marines. Eles vão botar na sua cara, assim, que eles são sempre os mascotinhos aí do jogo, né? São esses soldados humanos aí, né? Que tem armadura e tal. E como você pode ver, o cenário também, né? Outra coisa que eu sempre fiz, assim, em cenários, a parte do craft, né? Sempre com material reciclado, né? Aquela nova história, né? Aquela mesma pegada. Vamos baixar os custos, né? Não vou comprar cenário pronto, porque isso ia subir muito, né? E você sempre, quando você tá com um orçamento limitado, você fica com aqueles dilemas, assim, né? Ah, é? Se eu gastar muita grana com isso aqui, eu não vou poder gastar muita grana com essa outra coisa. e aí você acaba ficando comprometido, né? Então, onde eu puder ir economizando, né? A gente já... Com tinta também, né? Com material, né? Vai usar pincel sintético, vai usar pincel sintético. O Pedro, qual seria... O Isaac Lex. Qual seria uma caixa básica? Se tu botar, assim, Recruited Edition, vai aparecer, eu acho. O Rami 40K Recruited Edition. Essa aqui? Aquela terceira ali, pronto. Não é a mesma caixa que eu comprei, lá em 2020, era a outra, mas é a mesma pegada, né? Vem poucos tropinhos ali, né? Só pra você realmente começar, vai vir, tipo, umas 20, estourando, assim, 18, uma coisa assim, né? E a minha não foi a mesma coisa, é a mesma pegada, assim. Realmente só pra você sentir o gostinho do jogo e tal, e começar a jogar mesmo, né? Já pra dar uma experiênciazinha básica. Mas aí que tá, né? Quando você começa a dizer, ah, gostei, eu quero começar a expandir. Aí você começa a ver o preço das coisas, né? Porque o O-Ramer tem essa maldadezinha, digamos assim, tem esse esquema, né? Tipo assim, eles vendem o box inicial, pra quem não compra nada, quem tem nada, e eles vendem, assim, digamos assim, com um preço meio baixo, comparado. Se você fosse comprar individualmente, cada miniatura que vem ali, ia sair mais caro que o conjunto. Pra pegar você de vez, assim, né? Vem pra gente, né? Pronto, esse é o Kill Team, né? Essa é a versão reduzida do O-Ramer, né? Pra quem quer pouco espaço, poucas miniaturas, não quer encher de tanque de guerra ainda, tem o Kill Team. Essa é a opção que você tem. E mesmo assim, ele pode acabar sendo custoso, né? Principalmente se você quiser continuar crescendo a coleção, né? Então, assim, a gente foi jogando, eu já era muito com meu irmão, né? Em 2020, tudo em casa e tal, né? Então, a gente pegava essas miniaturas, não usava elas pro Kill Team, pro O-Ramer, a gente usava elas pro Kill Team, que é o jogo reduzido, né? Já que são poucas, serve perfeito. E aí, a pegada do O-Ramer é essa. Ele vende pra você o pacote inicial com um preço aparentemente atrativo, mas na hora de você querer comprar mais, aí você vai ver que vai um salto muito grande. E aí que muita gente desiste por causa disso. Então, assim, mas assim, se você for esperto e tal, e saber que deseja dar bala, você realmente consegue jogar muito bem. E é um hobby que eu acho maravilhoso, entendeu? Assim, o próprio jogo do Wargame, né? Eu tô falando tanto de Wargame, eu acabo nem dizendo o que é um Wargame, né? Uma coisa que o pessoal pergunta muito pra mim quando vê, pergunta, ah, RPG, né? É que nem RPG, as vezes eu digo, é, né? Porque, é, já é caindo, né? Já não é um, na época que eu comprei o meu box, foi muito menos que isso, né? Foi na escala do dólar, né? O dólar tá lá, subindo muito. Então, foi tipo, menos que três vezes o meu box foi isso aí. E era um box parecido com esse. É, agora vai comprar agora, tá, isso é absurdo, né? Aí o que acontece? Você fala pra, tenta aí jogar isso aqui, aí você mostra um link desse pro cara, o cara não vai querer, né? Mas, viu, ô Pedro, board game tá assim também, viu, cara? Kit, kits bons, cara, do plástico modelismo, modelismo de kit, também, cara, chega aí à beira de mil reais, cara, tudo deu essa explodida, né? Com dólar, né? É, dólar dessa subida, sobre tudo junto, né? E aí o que acontece? É, você mostra isso pra uma pessoa, ela não vai querer tentar, infelizmente. E aí fica difícil de convencer os outros, né? Então, assim, mas o que é um war game? Deixa eu explicar pra quem não entende, né? Um war game, não é um RPG, apesar de eles terem um DNA ali, juntinho aqui e ali, né? RPGs de mesa surgiram dos war games. E a ideia, basicamente, é fazer o seguinte, você vai colecionar um exército de miniaturas, ou um pequeno grupo, né? Varia de acordo com o tamanho do war game em particular. E o seu oponente vai colecionar as dele, vai pintar as dele, né? Obviamente não é obrigatório, mas meio que se espera, né? Que você vai pintar pra esse parque do Robin. E você joga um contra o outro, né? O meu exército contra o seu exército. E vai ter um jogo, um sistema de regras, que vai definir se tá balanceado, se não tá, né? Quanto cada um pode levar de cada coisa e tal. E aí, como eu disse, o war game não é um jogo, é um tipo de jogo, né? E aí vão existir vários war games, né? O Warhammer, 40 mil, Age of Sigma, que é o que você vê mais por aí, é só o mais famoso de todos. Da mesma forma que quando você procura RPG de mesa, vai bater em Dungeons & Dragons, né? E tem o box do Senhor dos Anéis ali no fundo. Esse box é o famoso achado do Mercado Livre. A gente vai falar disso também, né? Eu vou conduzindo um pouquinho mais a entrevista, né? Não, pá, eu não tô tendo trabalho, manda ver, meu querido. Esse é o achado, né? Você volta e você vai ver assim, eu já vi esse anúncio nesse Mercado Livre, eu fiquei tentado, eu falei, rapaz, tá com preço bom danado, né? Pra Games Workshop, especialmente. E, assim, no caso, da mesma forma que Dungeons & Dragons é de longe o RPG mais famoso, o Warhammer também de longe o RPG mais famoso. Ô, Pedro, ou através do seu conhecimento, ou através, empiricamente, do que você acha, da sua opinião, por que que o Warhammer faz tanto sucesso, cara? Não no Brasil só, porque faz também aqui, né? Temos muita gente que joga, tem muita gente no hobby aí, né? Por que que ele faz tanto sucesso assim, cara? Assim, primeiro, tem duas retentes aí. Voltamente, vamos voltar pra história do Windows, né? Então, o Windows tá aí há muito tempo. Então, assim, tem uma base instalada, né? Quando você, vamos dizer assim, hoje em dia não é uma coisa mais comum hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo está usando o computador, mas, tipo, vai aprender a usar o computador? Você vai aprender a usar o computador com o Windows, né? Os seus programas são de quê? Vão rodar no Windows, quer ser aí que usar Photoshop? Tem que ser no Windows, né? Ou no Mac, né? Mas Mac não é o meu Deus, né? Sim. E aí, você acaba querendo dizer que o sistema é que todo mundo tá tão acostumado com aquele ecossistema que nem pensa em outra coisa. Nem para com essa... Isso é usar o Windows, nem vem a cabeça mais das pessoas, né? Então, o Mac, né? Enfim, mesma coisa com o Raman. O Raman já tá tão grande, ele tá lá desde os anos 70, 80, né? O Raman é originalmente, né? No final dos anos 70 e o 40 mil que a gente conhece hoje em dia é nos anos 80, né? Então, ele tá há tanto tempo, né? Que criou uma base. Então, o que acontece? Você tem um monte de gente que já joga, vai chegar uma pessoa que ela quer jogar, ela procura pessoas que já jogam e elas vão dizer o quê? Venha jogar o Raman com a gente. Aí o cara olha assim, mas todo mundo jogando, eu vou jogar isso. Eu não vou jogar esse jogo que, sei lá, um concorrente que talvez não tem tanta gente não vai achar pessoas com quem jogar. Então, você acaba sendo indo junto, né? E também porque o Raman tem um cenário assim, acho que esse é o grande trunfo do Raman, né? Comparado com Star Wars, a verdade é tão famoso como Star Wars, os Anéis, né? Mas é um cenário assim muito bacana, né? É um cenário assim, bacana não, né? Mas assim, muito interessante, né? É no futuro distante, esse no caso do 40 mil, né? É no futuro distante. Tem muita variedade de coisas. Eles conseguiram, acho que essa cara do Raman que faz ele ser tão bom, como um cenário, é que eles conseguiram criar, pegar várias influências, misturar ali tudo e em nenhum momento fica alguma coisa muito fora. Tudo faz sentido dentro do contexto maior. Então, assim, ah, essa raça alienígena, ah, o design dele tem nada a ver com o resto. Não tem isso, não realmente. Você olha pra esse, beleza, acredito que isso existe aqui nesse universo, né? E eu gostei desse, gostei daquele. Então, sempre tem uma opção pra todo mundo. Ah, eu gosto do Space Mine, aquele da foto lá. Ah, eu gosto de Orc, eu gosto de Elda, eu gosto disso, daquilo. Sempre vai ter opção pro seu estilo de jogo, né? Então, assim, ou pro seu estilo de design. Às vezes, muita gente escolhe por causa do design, nem por causa do jogo, das regras. Então, assim, ele tem tudo pra todo mundo. Então, acaba agradando... Então, ele fica essa... Ou seja, tem essa base instalada que facilita a entrada de mais gente nela. E, por outro lado, ele é um universo bastante grande, né? Então, você pode realmente entrar por ele de onde você quiser. Você sempre vai encontrar alguma coisa que te agrada, né? Seja livros, jogos de videogame, o Wargame, né? Dentro do Wargame tem muita variedade. Você quer, ah, eu quero jogar um jogo de escala gigante. Eu quero um robô gigante desse tamanho aqui. Tem. Ah, eu quero com miniaturas bem pequenininhas. Temos também. Ah, eu quero com a mesa toda cheia. Temos. Ah, eu quero uma mesa pequena. Temos também. Então, eles têm tudo pra todo mundo. Então, assim, acaba agradecendo. E, por isso, eles se veem no luxo de cobrar o que quiserem também. Então, eles estão nessa posição muito confortável comparado com o mercado. Não tem um concorrente. Eu lembro que alguns anos atrás tinha concorrente com o War Machine, né? Que ele estava meio que passando, que nem o Pathfinder está lá com o D&D, né? Mas, hoje em dia, eles fazem o que quiserem. Então, eles acabam pegando pesado aí na galera em relação ao facado, né? Então, assim, é por esses dois fatores aí, né? A base instalada e por que eles têm uma variedade de produtos muito grande pra agradar muita gente. Ó, e aí, tem muita gente que joga? Você tem um clube aí? Você tem uma turma? É, aí que tá. Vamos lá. Segundo ponto, né? Você precisa de pelo menos duas pessoas pra jogar War Games, né? Então, a segunda dica a primeira dica foi o quê? Não jogar War Games. Porque você vai olhar primeiro, você talvez não queira porque você vai achar caro. E segundo, se você não tiver uma galera que já joga, vai ser difícil convencer outras pessoas a jogarem, né? Viu? É difícil argumentar, né? Então, assim, a segunda dica que eu vou dar é o seguinte, tenha um exércitozinho, um squadzinho ali de reserva, né? Não, no suposo, você vai receber um, no suposto, você vai receber um amigo. Aí você mostra pra ele, vou jogar, no caso não tem. Aí você, ó, não tem isso aqui, né? Tem isso aqui guardado, né? Fica muito mais fácil de convencer alguém, de tentar uma coisa assim. Eu ainda não consegui esse passo a mais de ter amigos, né? Não, beleza, eu vou montar mais antes, lá, ok, e tal, né? Mas, assim, eles adoram. Quando eu chamo eles, eles já ficam enchendo o saco aí no WhatsApp, ó, bora de novo, bora de novo, quando é que vai ter de novo, né? Então, tem que ter essa consciência também, né? Que nem todo mundo vai querer participar do hobby, mas tem gente que vai querer jogar com você, vai querer fazer companhia, vai querer... E eu, particularmente, não me incomodo com isso, porque, sinceramente, se eu tiver que pintar mais minha tudo isso, isso não é um revés pra mim, pintar mais minha tudo, eu não sei se você também curte board game e RPG. RPG mais. Board game... Então, geralmente, é um cara que tem só os livros, né? Que é o mestre. Exatamente, exatamente. Então, a gente já tá acostumado com isso, né, Pedro? A gente tem que... Exatamente, né? Eu gosto de Magic também, ela tem mais de um deck aqui em casa, de Magic, né? Então, quando eu recebo gente, tem os decks da casa, né? Pra receber a galera. Então, assim... Por uma questão de tempo, que aí a galera começa também a querer ter o seu revés, a sua... Ela vai querer ter... Ah, eu... O Pedro pintou de tal cor, mas eu acho que eu... Pra mim, tinha que ser outra cor, então eu vou comprar um outro aí, né? Vai rolando essas coisas também, né, Pedro? Isso, isso. E aí a gente vai pra... Terceira dica, né? Vamos supor que você tem... Um amigo, né? Que tá interessado, ele quer jogar, você vai indicar pra ele, né? O que eu ia dizer? Infelizmente, se você não tiver apego, evitar... É preferir fantasia medieval, comparado com... É... Ficção científica, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, você tem muito mais variedade de fantasia medieval do que ficção científica. Até mesmo histórico também, infelizmente. Eu até tenho algumas minhas coisas aqui de... Se tem os ofó aqui e tal. Mas em termos de você achar coisa, né? Hoje em dia, ainda mais, porque agora tem muita... Como a gente vê dos dragões, aqui, né? Ali em cima, né? Então, assim... A Kimeron também, né? Arsenal Craft, tem um monte de loja aqui, eles... Suprem mais pra fantasia medieval porque já estão suprindo pra galera do RPG, né? E nada impede de você pegar miniaturas que subiu RPG, é uma coisa assim, e usar no real game, né? Claro. Nada, pelo amor de Deus, né? Pintar, tá bom, né? Ou trazer sem tinta, aí é feio. É falta educação, né? É... Então, assim... A menos que realmente você goste muito, também não vou dizer pra você fazer um negócio forçado também, né? Dizer, ah, põe o jeito, tem que ir com isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Se você gosta de uma coisa científica, você encontra sim. Tem que procurar mais. Agora, se você não tiver nenhuma preferência em particular pra algum tema, eu indico você olhar a fantasia medieval, que você vai ter que encontrar mais coisas, né? Você vai... Eu imagino também, impressora 3D, nem vai comprar impressora 3D logo de cara, né? Então, vai vindo nessas lojas que vendem miniaturas 3D, aí você vai encontrar muita variedade, né? Tem outras também, não é só como os dragões, enfim, tem aquela chaotic nerd, neutral, né? Tem o Zuka Vessor, enfim, tem várias opções aí pra quem tá querendo comprar uma coleção de miniaturas. E outra coisa, elas são muito mais baratas que as de Warhammer. Mil vezes, né? Eu pegar um esquadrão do Warhammer, eu faço a festa com o miniatura nacionalmente aqui, né? Então, assim, eu faço 3 e eu tiro qualquer outro jogo, né? Fácil, fácil. É nem esforço. Então, assim, tá querendo introduzir amigos, tá querendo tentar, vá por esse caminho, né? Eu acho que talvez seja o mais responsável, digamos assim, você começar por esse caminho. Obviamente, se quiser variar também, não faz mal. Mas, se quiser, se tiver na dúvida, ah, tanto faz, tanto faz, vai, fantasia medieval. Se tu preferir a fantasia medieval, melhor ainda, né? E quarta dica, né? Cenários, vá pro craft, né? Se você for, cenários costumam ser muito mais caros que miniaturas, infelizmente. Então, tá querendo que não me dá uma grana, tá querendo focar nas miniaturas, vá fazendo craft, que não é, é outro hobby do hobby, né? Se você quiser mostrar umas imagens aí, né? E aqui eu mandei umas imagens pro professor, são imagens cronológicas, né? Elas vão na ordem que eu fui aprendendo a fazer coisas melhores. Claro. É uma coisa amorosa, é uma coisa legal, né? Deixa eu... Ah, você mandou a cronológica, o cenário, né? É, aquelas fotos do cenário que eu mandei pra tu antes. Mas segura, segura aí que você aí fica... Ah, beleza. A turma vai tudo embora, então tem que segurar eles até 70% do tempo para falar de todas as suas obras, que aí eles ficam até o final, né? Tranquilo. É, bicho, você não mostra as obras? Os caras, ó, rapa fora. É que é o jogo, né? Eu vi que falou, né? Tchau, já vi que eu quero. É, mas a gente vai mostrando. Segura. Ó, quem mais chegou aqui? Camila Barreto, conheci antes da fama, amo as miniaturas do Pedro. Pronto, amiga do colégio aqui, Ah, deu de bola. Antes da fama, hein? O Plastic Marcialismo, meu padrinho lá do Chile. Boa noite, galera. Boa noite. Legal. Pai do Bem também por aqui. Boa noite, professora a todos. Pai do Bem, não perde mais uma também. O meu amigo Manuel, da Model Plastic, lá de Portugal. Boa noite, professora. E para o convidado, Pedro Bastos, abraço de Portugal. Opa. Abraço para ele também. Abraço do Brasil para ele, né? É, Brasil todo. 200 milhões de abraço aí. Show de bola. Mari Salles, o homem é bom. Amiga também. E Paulo Sinene. Minha mãe de novo. Paula, a professora Luz, está cego? A dona Paula, sabe muito, entrevista maravilhosa, parabéns, obrigado. e agora uma pergunta para você aqui do nosso companheiro Jason. Jason Mendes. Jailson. 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 Ah, é Jailson. Nossa, cara, hoje eu vou pagar o micro, já estou vendo. Jailson Mendes, é que eu virei aqui, né? Virei aqui, pronto, já não estou enxergando. Vou virar de volta aqui e seja o que Deus quiser. Vamos arrumar. Pera, 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 não vai derrubar, professor. Aí, isso. Quase, pera aí. Ele perguntou o seguinte, também sou universitário, gostaria de saber se esse hobby me ajudaria a relaxar. Entrevista massa, obrigado. Agradeço. Assim, é demais, pô. Ajuda, o cara, tipo assim, eu vou dizer o quê? Eu faço engenharia, pelo amor de Deus, né? Então, o estresse aqui não falta, né? Então, assim, é muito bom. Quando eu pego férias, ou então, final de semana prolongada, um feriadão, assim, aí que eu vou pintar mesmo, né? Eu vou lá pintar, né? Porque, assim, por mim, né? Tem, é um hobby que é proveitoso todo o tempo. Na hora que você pega miniaturas, você vai montar miniaturas no kit, né? Que elas vêm em kit, geralmente, você compra essas miniaturas assim, sem ser elas inteiras, inteiras, elas vão vir um monte de bracinho, um monte de perninha, um monte de cabeça pra você colar, escolher as armas de cada miniatura. Outra coisa também, desde que lá, depois você pinta elas, depois você joga com elas, né? Então, durante todo o processo, é proveitoso. E no final, gera um valor pra você, porque você relaxou, e você tem pesos pra jogar jogos, né? Outra coisa, também aproveitar a pergunta, já que eu falei dessa coisa de pintar, né? E o Wargame, Wargames não são vendidos exatamente como um board game, né? Um jogo de mesa, né? Não é que nem o, você compra a minha caixa, pronta, não precisa mais nada, né? até podem vender caixas, tipo aquela que a gente viu lá, mas no começo da entrevista, mas é mais pra você, é o seu pontapé inicial, né? Presumes que você vá montando uma coleção de miniaturas, né? Ao longo do tempo, né? Eles não vão vender as miniaturas, é tipo, ah, só pode comprar aqui, né? Se quiser mais, tem que ser aqui de novo, né? Eles vão, os fabricantes vão oferecer outras formas de você comprar miniaturas pra exponder essa coleção. Não é uma coisa fechada, né? É meio que em aberto, né? Você tá acontecendo num exército, tá gostando disso aqui, quer esse outro aqui também, mas conversar no outro, né? Ah, não, tem um exército, né? Eu cheguei a esse ponto, Eu disse que eu comecei. Como começar? Comece pequeno, não foi o que eu falei? Pronto, eu comecei pequeno, mas depois eu fui aumentando, né? E falando em Warhammer, né? Novamente, temos um total de zero miniaturas de Warhammer aqui, né? Nesse exército. Ah, peraí, deixa eu voltar. Pode voltar, porra? Deixa eu voltar. Enfim, temos um total aqui de zero miniaturas de Warhammer, né? O tanque é da Meng, aqui é fabricante de modelos, né? O caminhãozinho ali do lado dele também, os robôs são de um fabricante, esqueci agora de cabeça chinês, não é, não são request, mas são claramente inspirados em outras propriedades aí, né? Os robôs atrás também são chineses, né? E a infantaria aí, embaixo, o pessoal dando a pé, são todos da Wargames Athletic, né? Que é uma empresa de fora, concorre, dessa forma, com o Games Workshop, do Warhammer, mas com o preço um mil vezes mais em conta, nem se compara, né? Se eu fosse fazer um deles parecido com esse só com o Warhammer, eu não faria, basicamente isso, né? E é uma coisa assim, que o Warhammer pega você, né? Tem muito essa, o marketing e tal, e você meio que se sente preso, né? Tem aquela falácia do custo, inclusive fala muito, né? O custo investido, né? Tipo, mas eu já gastei tanto com o Warhammer, para começar uma coisa diferente do zero, pode começar, ninguém vai te julgar não, você não vai perder essa coisa que você tem, né? Então assim, às vezes a pessoa se apega muito à marca, e aí quando você, eu por muito tempo, né? Em 2020 todinho, eu só tinha me entrou de Warhammer, só que eu fui de Warhammer. Ah, eu gosto de Neckons, eu gosto de Marins, eu gosto disso, daqui, né? E aí eventualmente eu fui percebendo que o Paulo, não, vamos começar, pega aí essa caixinha aí dos anõezinhos lá, da World Games Atlantic, né? Bom, botei lá, falei, nossa, eu me diverti do mesmo jeito, né? Não precisou ser o Warhammer, né? Eu falo isso porque é um marketing pesado, né? Acontece muito com o D&D também, você quer ensinar uma pessoa para jogar outro jogo, e o cara ficou com resistência, eu já aprendei, eu vejo muito isso, enfim, desapego, quinta dica, desapego, né? Pronto, aí já é craft, né? Isso aí é o mais recente. Já entreguei, então? Já entregou, né? Esse é um pouquinho mais recente, eu gosto muito dessa peça, muito divertido de fazer essa peça, essa aí eu fiz bem casual, assim, tô de boa hoje, vou fazer alguma coisa. Foi toda feita com material reciclado, né? papelão, paleta de churrasco, não usado, pelo amor de Deus, né? É argila, eu fiz saco de arinha com argila, desculpa. Ué, mas, Pedro, usado que é mais legal. Não, porque é isso, não precisa desse tempero, mais não. Como assim, mano? A gente recicla. É, até certo ponto, né? Tava lá boiando, e ia usar, peguei. Eu tenho muito isso aqui em casa. Olha, tem ninguém usando isso aqui, peguei, né? Vai virar material aqui, né? Então assim, e você consegue fazer com essas legais, né? É uma coisa que eu, o meu toque pessoal pra fazer cenários é sempre colocar uma pichação é... é... de que eu vejo na rua, né? Ali tem aquela pichação ali, mancha azul, né? Mancha azul é uma torcida organizada aqui na cidade, né? Pra onde eu vim daqui. Então assim, porque é uma coisa legal, porque quando meus amigos vêm, aí eles ficam olhando, aí eles falam, caramba, aquele apichação daquela rua lá, né? É ela mesmo, né? E... É um easter egg seu. É um easter egg, é um easter egg, com certeza. Galera já vê, já bateu, já conhece, já conhece esse fantasminha ali também, é o logo da mancha azul, né? É... Você vê na rua, a cidade toda hora. Passou numa rua, você vê lá, vira pro lado, tem um muro com a fantasminha lá, da mancha azul. Né? Então assim, boa noite pro Pedro, colega Pedro, Pedro Neto, cara, é louco, ele é lá do grupo de prazo modelismo de Campinas, é... juizão lá da fantasia, rapaz. Tem que tratar bem. Ah, tá. Eu tô julgando, mas quando não joga não, aí tira a foto, vai. Beijo aí, professor Pedro. Ah, eu posso dar um recado pra ele rápido? Pedrão, daqui a pouco eu vou mandar pra você um vídeo, eu jogando RPG com meus alunos. cê vai gostar, mano. Vambora, vamos continuar aqui. Ele é professor de história, ele é professor de história, e ele tá introduzindo jogos, RPG, pintura de miniatura na sala de aula. Ah, assim, eu vejo que tem um youtuber lá, de RPG, né, que faz muito isso, né, do Questing Beast, e ele fala muito, né, esse jogo é muito bom pros meus estudantes que não entendem nada. Lembro bastante isso aí, você falando assim, né, do pessoal lá fora. Aí sim, e tem que fazer mesmo, acho que é larga muito pra todo mundo, né. No caso, essas miniaturas aí são orcs, né, meus xodós, né, talvez meus favoritos aí, é, porque, é, são do Warhammer. Né, é, eu confesso, eu digo, ah, não compre o Warhammer aí, tem uma foto, né, é de 707 um pouquinho, né, mas assim, hoje em dia também, novamente, voltando pra coisa também, impressora em minha 3D, esses são os Necrons, né, são do Warhammer também, né, esse é um salário que eu fiz pra eles, né, já pensando neles, assim, eles têm essa pegada no meio-dia egípcio e tal, aquele, eles estavam dormindo no planeta, aí eles acordam e, tipo, alguém vai, ah, chegou no planeta, vou colonizar esse planeta, aí quando abre, chega lá, ah, não, tem Necrons dormindo aqui, eles levantam da tumba, né, é, muito temático, na verdade, então assim, outra coisa que eu queria falar, é, quinto, né, voltando pra aquela questão da impressão em 3D, né, hoje em dia, tem muito mais artista 3D, né, então, você achou um, talvez você não tenha possível 3D em casa, mas eu não tenho, né, você achou um arquivo, uma figura legal, né, você vê muita coisa que é inspirada no Warhammer também, então, outra forma de ter acesso a essas miniaturas, você não precisa comprar a oficial, certinho, também você não precisa comprar miniatura pirata também, né, isso aqui vai ser tudo que coisa, mas você vê muitos designers hoje em dia, que são inspirados no Warhammer, então, tá chocado, você vai encontrar outra opção, entendeu, então assim, mesmo que seja sci-fi, você pode encomendar, muitas dessas empresas aí, que fazem miniaturas 3D, elas encomendam, eu tenho umas, quero imprimir umas miniaturas, elas vão custar tanto, e eu tenho certeza absoluta que vai ser menos que o Hammer, vamos bater seca várias vezes, vai ser menos que o Hammer, né, e aí, claro, não, e o Pedro, e tem uma coisa também, sem querer te cortar, mas cortando, né, ou o gordo, mal educado, o Jô morre, fica o professor Bosco, mas, ó, tem também o Wargame, raiz, né, o Wargame também histórico, para a galera saber, também tem, né, Pedro? Tem muito, né, romano, medieval, o que você imagina se encontra. Guerra do Paraguai e tal, nós temos também no Brasil, designers de jogos de Wargame clássico, tá, que monta a regra, aqui eu já entrevistei ele, legal pro caramba o cara, e, e, e o legal que tem jogos, dá pra jogar com, com papelão, cara, você recorta, cola, miniatura 2D mesmo, né, você corta, aquelas que você dobra no meio, ela fica em pezinha sozinha, tal, né, pra galera que joga RPG também, é uma, não tem galera que joga RPG, gosta de usar miniatura, né, usa aquelas de papelão, né, tem aquele, o encadenador, ele faz aquelas de PVC, que sumiu legalzinha assim, dá pra usar perfeitamente, você já joga RPG, já meio que, você já tem dados, já tem miniatura, já tem, já tem, talvez até um gridzinho ali, já quebra o galho, né, e, falando em sistemas, né, 6, né, a primeira dica que eu disse foi o que, não compre miniatura de Warhammer, né, evite, não compre vinte, de vez em quando você vai ter que levar a facada, né, você vai, você gosta muito, os designs são bons, não vou dizer que os designs são feios, são muito massa, né, dica 6, pode ser dica 2, dica 6, não jogue o Warhammer, porque o Warhammer, ele não vai vender só as miniaturas, ele vende o sistema de regras, né, aí você já vê como é, já é a furada, já vê o tamanho da furada, né, você tem que comprar miniaturas a bolso, você tem que comprar o livro de regras a bolso, né, se você for jogar o Warhammer tradicional, 40 mil, sem ser o Kill Team, você tem que comprar o Codex, o que é o Codex, né, tem as regras, beleza, você tem o seu Exército, beleza, mas o que o Exército faz? Não sei, você tem que comprar um outro livro, que diz o que o seu Exército faz, e se você quiser começar outro Exército, tem que comprar o livro daquele Exército, então, olha como tá ficando o serviço inicial, né, então, fica, cada vez mais difícil você recomendar o Warhammer, pra qualquer pessoa que quer começar, né, então, assim, não jogue o Warhammer, tem muita coisa boa, mundo afora, tem desenvolvedores indie, né, aqui isso, brasileiro, a rigor, dá pra considerar como indie também, né, pelo tamanho da escala, né, tem lá fora também, por exemplo, você gosta de RPG, tem um jogo que eu acho perfeito pra você, que eu gosto de RPG, gosto de loot, de pegar level, dungeon, coisa toda, Frost Grave, o que é o Frost Grave? Você tem um mago, no caso, vai escolher, você comprar o seu mago, vai montar o seu mago, vai imprimir o seu mago, não sei, vai pintar ele e tal, e ele vai, você vai ter um exércitozinho dele, ele vai ter uma gangue dele, né, e aí, você joga com outros jogadores, que tem os seus magos, tem as suas gangues, que eles vão pintar também, e vocês vão competir numa ruína, né, pro tesouro, então, é literalmente, um dungeon drag, um contra um ali, né, então, assim, se você já gosta, é a mesma pegada, só que, em outro formato, então, se você está procurando um jogo, assim, é, para quebrar essa barreira, né, eu quero, eu já tenho coisa, eu quero aproveitar o que eu já tenho, eu diria, Frost Grave é um ótimo, é um ótimo jogo, né, agora, se você, por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito, que é o Song of Blades and Heroes, né, esse é um pouquinho mais underground, é um pouquinho mais indie, né, menos conhecido, mas é muito bom, porque ele é todo, ele permite você criar as informações das miniaturas, de acordo com as informações dela, né, então, ele não vem pronto, digamos assim, ele meio que, te dá as regras, e você se adapta a elas, de acordo com o que você tem, então, por exemplo, você tem um monte de elfos com arco e flecha, pronto, eu quero um elfos com arco e flecha, tem na regra, elfo, junto com arco e flecha, já tem, já está montado, então, você não precisa comprar um livro a mais, só para saber o que é o que o arco e flecha faz, né, você monta, com o que você já tem, né, e fica muito mais acessível, assim, né, e o jogo é super divertido, é muito dinâmico, né, tem uma pegada, assim, de risco, de você tentar arriscar, fazer mais coisas do que você pode, e acaba quebrando a cara, ou pode dar muito certo, é um jogo super divertido também, é um jogo super divertido também, super rico esses dois aí, em particular, o Sound of Plates é mais barato que o Frost Grave, né, para você comprar a versão digital, é, nem 40 reais, eu acho, o livro, né, super acessível, e as miniaturas, como eu disse, você encontra em lojas com uma química, com uma comitiva, né, super, super fácil, é uma coisa que eu pretendo fazer eventualmente também, fazer esse pulo do gato para a fantasia medieval, eu só tenho sci-fi, né, basicamente, mas se eu fizesse, eu ia para esses jogos, né, outro jogo que é bem bacana, eu não joguei, mas eu li, eu já vi, eu li sobre ele, né, o Forbidden Salmo, né, seria em português, o Salmo, digamos assim, né, o meu pegado, Frost Grave, né, são aventureiros, cada jogador com seus aventureiros, contra os aventureiros do outro jogador, do oponente, né, e eles competem, e, e, o legal desse jogo em particular, porque ele é, é uma área de 60 por 60, centímetros, é muito pequenininho, entendeu, então, super compacto, você não vai ter que fazer muito cenário, é pouca miniatura, se tem miniatura de RPG, já serve tranquilamente, as regras são fáceis, inclusive, esse jogo Forbidden Salmo, ele é compatível com, aquele outro jogo, eu esqueci o nome agora, eu dei uma voada agora, é, eu não lembro, ele é compatível com uma RPG de mesa, ou seja, se você tem esse RPG de mesa, e tiver suplementos, esse RPG de mesa, eles são, você consegue adaptar fácil, né, de um pro outro, então, novamente, aquela história, quebra, né, essa barreira de um coisa pro outro, né, uma coisa, inclusive, que antigamente, hoje em dia não vê tanto, mas antigamente tinha muito preconceito com o Wargamer, galera, do RPG, né, na época do Dungeons & Dragons 4, né, galera, ela dizia, eu não gosto desse jogo, porque parece um Wargame, né, você tá falando, já tá colocando Wargame pra baixo, né, você tá comparando ele como se fosse uma coisa negativa, né, mas assim, outra coisa também, a gente tem muitos jogos também, o Frost Grave, né, novamente, esse aí é um work in progress, né, é, material aí, 100% reciclado, né, isso aí, é, é um pratinho de isopor mesmo, né, limpo, né, óbvio, né, aquela parede ali, é um pedaço de isopor de alguma caixa que caiu aí, e eu, eita, tá sobrando, peguei, essas árvores aí, são de flor artificial, né, que às vezes minha mãe corta flor e fica só, joga fora o caldo, porque ela gosta de decoração, dela e tal, aí eu pego os caldos, são minhas árvores, né, inclusive acho que tem a foto dela pronta depois, a gente vai ver depois, né, é, então assim, super baratinho, né, essa miniatura, eu adoro essa miniatura, né, outra coisa, set, né, você quer economizar com o All Games, o kit bash, né, o que é kit bash, né, como você compra kits, como eu falei, kits vem o quê? Braços, cabeças, pernas, armas diferentes, e geralmente vem mais do que você precisa, porque ele tá partindo do pressuposto que lhe dá opções pra você, ah, você pode fazer assim, pode fazer assado, né, aí eventualmente vai sobrar coisa, né, então assim, e chega um ponto que você consegue botar uma caixinha de pecinhas salientes, né, aí você consegue converter coisas, né, tem uma foto que tu mostrou se tu quiser voltar, são os orques com a base azul, né, que é bem essa pegada, é, não, é, não sei, acho que se é antes ou depois, é um monte de orques tudo junto, assim, ah, acho que depois dessa, volta essa aí, pronto, essa anterior, não era essa que eu queria não, mas ela explica bem, pronto, essa miniatura aí, foi toda, esse robôzão gigante, você vê o tamanho do orque, é o meu polegar, assim, pra ter uma escala, né, é, esse robôzão aí, foi todo feito de tralha, eu vou nem esconder, dizer, não, material reciclado, não, foi, é, mas eu vou dizendo uma papeira mesmo, tralha, isso tudo que você tá vendo aí, é tralha, corra uma pecinha ou outra saliente, né, e porque, lembra que eu falei que os orques são os que eu mais gosto, né, brinca certo, joga de orques, né, é, porque a pegada dos orques no hammer, é que eles são sucateiros, né, eles pegam a sucata dos outros e reconstrói, e faz um caminhão, tudo doido, então, eles são feitos pra isso, entendeu, você que gosta de ser, de fazer coisa com sucata, são os orques pra você, entendeu, então assim, se eu fosse, novamente, existe a miniatura oficial do hammer, dessa, existe, ela custa os olhos da cara, custa, eu, eu, eu não, eu não teria nem coragem, acho que é tipo, a oficial dessa miniatura aí, se tu puder botar no Google aí, procurar pra galera depois, é o, ai meu Deus, eu até voou na cabeça agora, deixa eu botar aqui, um segundo, um, acho que é isso, mas, é, enfim, se você achar a miniatura oficial do hammer, é, ah, eu lembrei, bota aí, por favor, Death Dread, bota, Warhammer, Orcs, Death Dread, se tu puder botar no Google aí, mostrar pra galera, né, essa miniatura, oficialmente, se você for comprar o original, né, na caixa e tal, é, vai ser, pasme, 70 dólares, dólares, né, então, assim, eu não ia gastar o negócio, tem isso que mostraram o estagiário, né, então, foi o que eu fiz, eu me inspirei no design, e fiz algo, que você olhar pra, se olhar pra eles, pra dizer, ah, um Death Dread, né, um robôzão gigante de Orc, né, então, assim, é, permitiu fazer um Death Diox, esse tipo de coisa, porque, infantilha de Orc, sempre, olha aí, é o Death Dread, né, sempre gostei dessa miniatura, achei, acha ela fantástica, eu gosto do Orc, porque, eles são tudo, bricalhão e tal, tem essa pegada aí, né, é, acho que você botou a imagem, tu botou no shopping ali, né, é, porque eu queria ver o preço, são 70 dólares, 80 dólares, a miniatura original aí, na caixa, aqui tem outro também, tem uma miniatura, né, então, assim, Orcs são muito bacanas, outro exemplo que eu fiz, acho que eu não mandei foto pra você, porque ela não tá pintada ainda, né, mas eu cheguei a montar um caminhão de Orc, né, só com sucata também, só com peças salientes, sucata, fui juntando ali na doida, né, e ficou um caminhão, se eu olhasse pra cima, você vai dizer, isso é um caminhão de Orc, ninguém vai dar pra dizer, ah, isso é fake, sei lá o que, é um caminhão de Orc, porque os Orcs, fazem tudo na sucata, é até encorajado de certa forma, né, que você, caminhão de Orc, analise e tal, porque cada Orc faz de um jeito, né, essa minha teoria original, não é sucateada essa aí, essa aí realmente, é o design, né, você vê a pegada do design, né, o cara pegou uma turbina de avião e passou num carro, basicamente os Orcs são isso, né, por isso que eu, é muito, muito maluco, assim, né, bem essa pegada, parece, é quase que o Coyote, assim, né, do, eles pegam as coisas, dá acne ali, junta e dá, e se der errado, paciência, se der certo, melhor ainda, né, é por isso que eu gosto dos Orcs, é muito divertido, assim, né, e, e abraço esse lado, eu sempre gostei dessa parte de fazer do crafting e tal, que é sub crafting, pra mim é muito bacana, então se você gosta, Orcs, né, e a infantaria eu comprei, eu comprei mesmo, aí não tem o que fazer, né, mas em termos de veículos, que sempre deve fazer uma coisa assim, eu fazia, né, cenário também pra Orcs é super fácil de fazer, é só fazer uma casa feita de sucata, né, com as paredes da troncha e tal, que vai ficar um design de Orcs, né, então ela é prontinha aí, né, tá bem bagunitinha aí, né, é, outra dica também, a loja de arte, perto da sua casa, vai ser sua amiga, né, está com um orçamento curto, você não vai poder, por exemplo, eu nunca na minha vida, vi um pote de tinta pra modelismo, até hoje, pessoalmente, eu nunca vi, né, ou aquela grama estática, algo assim, né, então assim, eu vou tapeando, por exemplo, é, na foto não ficou muito boa, mas tem umas poças de água, né, as poças de água são um produto, é, da venda tem umas poças de água e tal, ela reluja, ela fica bem bacana, aí você olhou, você usou o que? Você usou resina? Eu falei, não, eu usei laca, né, laca da acrilex mesmo, assim, né, você melo assim, a placa chinesa, né, é uma placa brilhante mesmo, quer uma dica? Fica bem bacana, quer pintar um olho de um robô, parecendo um olho de vidro, bota laca também, fica parecendo um olho de vidro, e é bem mais barato do que, do que, uma dica pra você também, que é baratinho, sabe? não tô ouvindo, não tô ouvindo, alô, alô? não tô ouvindo não, ué, tá que eu tô sem áudio? você tá me ouvindo? tô, nada, acho que eu tô sem ouvir, acho que eu vou continuar falando dessa, opa, acho que tá mudo ainda, eu? ixi, sério, e agora? au, droga, peraí, tá, ficou sem bateria o fone de olho, é o único que eu perdi, sei lá, o único que eu perdi aqui, é, quero te falar o seguinte, uma dica pra você, uma dica, aí, olha, oi, ai, meu Deus, vai me trocar, olha, olha lá, o professor Lúcio vai comentar, ficou legal pra caramba, galera, ficou legal pra caramba, ficou de louco, deixa ele arrumar lá, sabe uma dica aqui, pessoal, que eu vou passar pra ele, também, que fica legal pra caramba, pessoal, aqui, usar o verniz vitral da Acrilex, que é baratão, e dá pra você criar camadas aqui, então você põe um pouquinho, depois você põe mais um pouquinho, camada aí de 1 a 2 milímetros, fica bem legal, viu, fica bem legal também, vocês estão me escutando aí, né, pessoal, porque aqui tá falando que tá tudo certo, ele já volta, é, aqui tá tudo certo, já volta, então ficou bem legal, né, pessoal, vou perguntar pra ele, o que que escreveu aqui, a outra, alguma coisa aqui, ficou legal, bem bacana, aqui ele deve ter usado aquelas plantinhas, né, que a gente compra no 1,99 aí, nas Maravilhas do Lar, e eu acho que ele repintou, né, bem legal, bicho, é legal mesmo, muito bom, então, enquanto ele não vem, professor Lúdico, então vai fazer aqui, o Merchandise pra vocês, né, enquanto o Pedro tá chegando, eu vou fazendo o Merchandise, é, vamos fazer aqui o Merchandise, certo, Pedro? Vou fazer o Merchandise aqui rapidinho, tá bom? Daqui a pouco ele, ele entra aí, pessoal, professor Lúdico, aqui, conosco, nossos patrocinadores totais, comitiva dos dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil, para RPG, board game, e war game, tudo em 28 milímetros, você vai encontrar lá na www.comitivadosdragões.com.br, isso aí, cara, quer tá procurando alguma coisa bem bacana da impressão 3D, é lá na comitiva que você vai encontrar, opa, beleza? Alô, estamos de volta, deu uma panique, minha câmera pode funcionar, meu som pode funcionar, pelo amor de Deus, é só aquela teste o dia todinho, é que na hora de usar ainda essas coisas. Tô fazendo o Merchandise, que nós estamos aproveitando o momento. Tá certo, pessoal? Então, não esqueça aí da comitiva dos dragões. Lima Hobbies, o portal dos hobbies. É, isso mesmo, cara, o portal dos hobbies. Lá você encontra plastimodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis articuláveis e board game, tudo em 12 vezes sem juros. Isso mesmo que você escutou, cara, 12 vezes sem juros, onde você vai encontrar isso, somente lá na www.limarobbies.com.br. Uhul! É, brother, é coisa de louco, cara. Nossa querida LVL Artists, que são especialistas em maquetes do ferromodelismo. É, bicho. Além disso, eles também produzem todos os insumos para maquetaria, que serve para todos os ramos do miniaturismo. Então, se você está procurando produtos nível exportação, você vai encontrar lá na lvlarts.wixsite.com barra LVL Artists. E também conosco aqui a Microjet, que são os construtores aí de compressores de ar, de motor de geladeira. É, cara, motor de geladeira. Por quê? Por quê? Porque não condensa a água, mantém o fluxo de ar e não faz barulho. Durma sem dor de cabeça com a Microjet e seus compressores. Você vai encontrar lá na www.microjetcompressores.com.br Uhul, cara, ficou de louco. Também quero convidá-los aí a se tornarem um membro aqui, um padrinho ou uma madrinha do Professor Lúdico. Ou aqui, através do Clube de Membros do Professor Lúdico no YouTube, ou através lá do Apoia-se. Tá bom? A partir do primeiro nível de apoio, você terá acesso a vídeos restritos e também ao grupo do WhatsApp da Família Lúdica. E, a partir do segundo nível de apoio, você também terá acesso a esses descontos exclusivos que vocês estão vendo abaixo do meu queixo aí. 10% de desconto na Comitiva, 10% de desconto na Lima Hobbies, 10% de desconto na Sabit, 10% na Greenstuff World, 20% de desconto nos cursos da Zen Art, 10% de desconto na Acessórios BG, para você que curte board game, 15% de desconto na Decalcus Brasil e 15% de desconto na Orgos Miniatura. Além disso, nós também temos aqui dois cupons grátis para você, não precisa ser padrinho, não precisa ser nada, 10% de desconto na Decalcus Brasil e 10% de desconto na Orgos Miniatura. Beleza, galera? Não está dado aí o aviso e o Pedro já está de volta. Pedro, nós estávamos aqui, nada, que isso, cara? Nós estávamos aqui. André, até onde eu morri aí, eu falei da laca, você ouviu a laca? Falou. Falei da laca, né? Eu queria ter uma dica que eu dei para a galera já, que é o verniz vitral. Sim, é ótimo. Você encontra material assim muito bom, qualquer loja de arte, de hobby. Eu sou muito afortunado de ter uma pertinho da minha casa, perto assim de... Ah, boa, graças. Afortunado de morar perto de uma loja assim, então qualquer coisa, dá um pulinho ali, dá tempo ali. Sim, a minha mãe falando aqui, a arte de flores artificiais é fazer árvores. Exatamente, isso aqui é uma arte de flores artificiais. Árvores são notavelmente... Quem está no hobby, já sabe que árvores é um bichinho chato de fazer, né? Para quem nunca fez antes. Olha quem veio assistir o seu aqui, cara. Está ficando importante, bicho. Boa noite aí para o blog. É, o Chiquito. É, cara, grande pra cima da lista aí, hein? Está de louco, hein? Bom, então, bom sorteio. Eu não sei não, hein? Você vai convencendo ela a entrar no Argame, aí está porco. Acabou a vida dele, social. Olha quem colou aqui também, Pedro. Adla Vieira. Show demais, ela falou. Pronto, eu tenho muito apoio, meus amigos. É outra coisa que a gente tem que falar um pouquinho também sobre isso, né? Relação, não de se divulgar, mas assim, no começo, não é que eu tivesse vergonha, mas no sentido assim, eu ficava, ah, vou nem mostrar porque o pessoal vai achar esquisito, não vai entender, vai ficar confuso, sem pra querer, aquela coisa. Mas não, dica 7, mostre para todo mundo, o pessoal vai ficar maravilhado. Às vezes o cara pensa, ah, mas nem só um pintor tão bom. Por exemplo, aqui, você, esse orc ali, o orc branco ali ficou muito bom. Esse aí, eu gostei muito, né? Essa cena também ficou ótima. Esse aí foi um jogo com meu irmão em casa, né? Falando em particular, falando em jogo, né? O jogo que eu gosto mais de jogar aqui em casa, com meus amigos, com meu irmão, enfim, né? São os jogos da One Page Rules, né? Se tu puder botar o link depois, porque esses jogos são gratuitos, né? É literalmente um sistema de regras feito para uma pessoa que temem aturas de Warhammer, mas enjoou de Warhammer. Então, minha avó também está aqui, né? Ah, avó! Grande Maria do Socorro. Vida Rodrigues. Vida Rodrigues. Marcel Lagoas. Tem que falar da minha avó também. Minha avó deu umas dicas muito boas. Minha avó, pintora de tela, né? Deu uma dica. Me introduziu ao mundo da tinta-olho, né? Ah, que legal, cara. Até dá uma deduzida de tinta-olho. Usa dica 9, 8. Não perdi a conta. Tinta-olho é uma coisa, assim, velho. De outro nível, velho. Você não precisa de um watch da Citadel nunca na sua vida. Se você souber usar tinta-olho. Pelo amor de Deus, assim. Ah, o Pedrão aí. O Pedrão aí. Esse é um dos caras que mais gostam de jogar comigo. Esse é um dos caras que enche o saco. Cadê essa festa de jogo que você não marca, bicho? Bora na tua casa jogar esse negócio. Só falta ele começar a jogar também. O meu irmão estar ali assistindo com a minha mãe. na minha novela aí. Esse aí também, desde o começo... Na minha avó. Pedro é criativo demais, transforma tudo, é um artista, tem muitos trabalhos belíssimos. As pinturas perfeitas, peças pequenas demais. Conheço o trabalho do Pedro, bastos. Perfeito. O rapaz não. Isso é... A minha avó é artista pintora, né? Então ela sabe o que está falando, né? Vendo meu peixe, não tem venda. mas... É... Assim, é... Tinta-olio é seu melhor amigo. De verdade, assim, toda a simetriz que você está vendo aí, em alguma parte, eu usei tinta-olio para fazer uma wash, né? Ou algo nessa vibe, assim. Às vezes até de glaze, também serve, se você for um pouco mais ousado. Eu só não quitaria ela inteira, né? Porque vai demorar muito para secar. Mas, assim, esse orque aí, pronto, um detalhe que eu fiz nesse orque que eu achei bala, foi que tinta-olio, os veios no braço dele ali, que você vê que está como se fosse meio roxo, né? Então, assim, foi tinta-olio, né? Você consegue, você mela tinta-olio, esfrega com o pincel, já está bom, já está ótimo, né? O pessoal fala muito de usar como se fosse wash, tinta-olio, né? Você vai deixar ela bem quebrada, né? Você vai diluir bastante por causa de wash. Dá para usar com diluções melhores também, um pouquinho mais grossas também. Dá para usar tranquilamente, né? Outra coisa que vai tinta-olio é muito incrível, assim, é meio porque ela é muito saturada, geralmente, né? Porque ela tem aquele cabelo geralmente brilhoso. Segundo, ela, como demora para secar, para fazer blend, né? Olha, eu acho que a sua amiga está apaixonada pela sua obra, cara. É, é todo mundo que... É, assim, outra coisa, estava falando, ah, tanta coisa que eu vou falar, estou falando de várias tópicas aí, Deixa eu terminar isso aqui, né? No caso, você facilitar o blend, né? É, eu aprendi a fazer blend, não, não é cobaia, pelo amor de Deus, ele gosta, eu não falso ele não. Ele sempre topa, né? Às vezes, só eu e ele, às vezes, quando vem meus amigos, ele aparece assim, É, sim, a gente já levou broca da mãe também, caralíssimo, né? Você devia estar estudando, eu, maluco, eu trouxe amigo dele, aí pronto, né? É, não é cobaia não. É, então, assim, novamente, a miniatura está num padrão bem legal, né? Não é um padrão de competição, ah, você é o campeão mundial, não, mas, está bem agradável, né? É, muito bacana, é, muito tita óleo, muito dry brush, né? por cima de uma base preta mesmo, Prime preto mesmo, né? Que eu uso aerosol, né? Aqui, realmente, sem pressão de 3D, e, e ainda sem, aerógrafo, né? Então, tudo na base do aerosol aí, né? Compra lá, lá tinha preto, preto fosco, pelo amor de Deus, né? Se ela vai fazer um acabamento brilhante, ela vai ficar muito ruim de pintar por cima depois, ela vai ficar escorregando pra caramba, tal, enfim, fosco. Então, detalhes, o dry brush também, o over brush, a galera não fala muito, mas o over brush seria, é uma técnica de pintura, né? O que é o dry brush, primeiro eu vou falar, Pra quem não entende, tem que ter que liga, O dry brush, você pega uma miniatura, ou qualquer coisa, na verdade, não sei se é miniatura, você pega o seu pincel, você suja ele com a sua tinta, né? Em particular, isso funciona muito bem com o pincel de maquiagem, em pincel, tu ficou sem vídeo. Ah, é bug aqui do meu negócio, não esquece a cabeça. Opa! Não, não esquece a cabeça, vai, manda ver. Você vai usar, vai, digamos assim, melar, digamos assim, o seu pincel, funciona bem com o pincel de maquiagem, funciona bem com o pincel chato também, pincel com ponta não, ela vai estragar de todinho, não faço isso não, pelo amor de Deus. Só se for um pincel, ela vai estragado, é outra coisa também, né? É, você tira o excesso da tinta, e você bate na minha, e você meio que passa raspando na minha turma, né? E a tinta fica só nas partes mais altas, e isso é muito bom para destacar detalhes, né? O pessoal fala, nossa, como é que você consegue deixar tão pequeno, eu estou vendo as detalhes? Dry brush, que é muito galho com isso, né? Dry brush também é muito bom, quando você gosta de pintar de um jeito assim, meio arranhado, aquela cara meio, meio suja, é uma coisa que eu pinto, eu gosto muito desse, é bem sujão, é bem, bem Mad Max, né? Digamos assim, né? É, é muito tipo esse orc aí, né? Então, essas pontas aqui parecem um arranhão, na garra dele, no totem, na cabeça dele ali, né? na arma dele e tal, tudo na base do dry brush, né? Você vê que tem esse aspecto meio arranhado, esse aí, tá ótimo, esse aí, esse aspecto meio arranhado, trabalhando na base do dry brush, e o legal do dry brush, é que você pode fazer meio que um blend com ele também, né? Você meio que, por exemplo assim, eu comecei com a base preta, que é o primer, aí depois eu pintei essa peça aí, com um preto metálico, né? Aquele gunmetal, galera chama também, né? Depois eu fui trabalhando, né? Tons mais claros de prata por cima, até ficar esse aspecto, né? De arranhadão e tal, né? Que tá bem surrado, né? Então assim, seus amiguinhos aí, né? Se você tiver com medo de tentar pintar alguma coisa, né? Ah, eu comecei agora, né? Então vamos lá, voltando naquela história, medieval, vamos supor, ah, eu vou pintar um monte de cavaleiro, beleza. Pinte ele de preto com primer, faça dry brush, né? Só esfregue, precisa maquiagem com tinta prata, já vai ficar excelente, já vai ficar excelente, juro pro Deus assim, vai ficar, uma coisa assim, tu mostrar pra uma pessoa, ela vai achar, mentira que tu pintou isso, né? É... 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 É isso aí, tem que falar o xente mesmo, uma coisa e tudo mais, né? Então assim, se tu puder, é... Não, essa imagem tá boa já pra representar os dry brush, né? Ou então você vai pintar robôs, tipo os necrons, né? Dry brush, você é o melhor amigo, né? Você vai, e aí o que você faz? Faz um dry brush, faz esse acabamento na miniatura, né? Aí eu passo uma tinta óleo preta por cima, nesse caso da prata, né? Aqui também, volta aí aquela do do orc com o xamã lá, com o pronto, esse cajado dele foi todo trabalhado no dry brush também, essa técnica super simples, você fica um acabamento que não parece que é simples, parece que você morreu pra fazer isso aí, né? Mas fica fantástico, e por cima, tinta óleo, né? Pra dar aquela fechada na cor, um pouquinho, pra ficar menos saturado, né? É... Gosto muito dessa miniatura também, né? Essa miniatura, era do cachorro que eu falei, o kitbash, como fazer a miniatura... Então, é uma boa falar isso também, né? Essa miniatura não é um orc xamã oficial da Games Workshop, é um orc qualquer, né? É um orc aleatório, assim. Mas eu peguei umas peçinhas que eu tinha, corta ali, corta aqui, né? Com o clipe, com a... Aquela... O bisturi, né? O bisturi... O nome daquela... O alicate, desculpa, o canivete... O estilete bisturi, pronto. Vai cortando aqui, uma passinha ali, vai colando ali, bota uma capinha, não tá na foto muito bem, mas ele tá com a capa também, né? Aí você corta pano velho, a camisa velha que tá muito suja, coisa assim, uma sonelinha, uma coisa assim, você corta, né? Pra ela ficar no lugar, você passa tinta branca, cola branca, aí ela seca, fica bonitinha, ela fica... Não fica balançando, ela fica... E aí cola nas costas dele, pronto, virou um xamã. Isso ali era pra ser um orque qualquer, veio... Quando eu comprei, veio um monte, podia ser qualquer cara aí, virou um general do meu exército, né? De orques. se eu fosse, novamente, eu não sei de cabeça agora o que é o preço da miniatura, mas se eu fosse comprar uma original, ia ser muito caro, né? E aí você vai até a história, né? Formas de desviar a bala, existem formas de desviar a bala, né? Você pega a miniatura, você já tem, transforma ela em outras coisas, né? Recentemente eu fiz, eu coloquei no meu Instagram, né? Eu fiz uma miniatura inteiriça, de peça saliente, né? Eu tinha um toço de orca, cabeça de anão, uns braços de marine, né? Eu tinha um outro de sprou, né? Aquela cartelinha que vem nas miniaturas, cortei elas, fiz umas perninhas, aí eu fiz um robô centauro maluco lá, todo de peça saliente, né? Você consegue, e quando você faz esse tipo de coisa, você faz o seu dinheiro render mais, né? E ninguém vai jogar, pelo amor de Deus, né? Só se o cara for muito chato pra dizer que isso, ah, isso não vale como uma peça original, né? Pelo amor de Deus. Ninguém, o pessoal vai olhar e vai achar maravilhado. É uma coisa também, naquela história que eu tava falando, né? Mostre pro seu amigo, mostre pro sua família, poste no Instagram, você vai ter dois tipos de relações, só um. A primeira relação é o quê? A pessoa não vai nem olhar. Ou, segundo, a pessoa vai achar fantástico. Eu tenho um vídeo muito bom de um gringo, o Miriak, né? Que o nome do vídeo é Todo mundo é um bom pintor. Todo pintor é um bom pintor. Por quê? Voltando na perspectiva, às vezes você fica... Isso aí é uma mensagem mais pro robista já, veterano, né? Todo pintor é um bom pintor. Por quê? Voltando na perspectiva, né? Você se dá o trabalho de pegar uma miniatura desse tamanhinho, né? Tu pinta ela ali na mão. Você pensa, ah, tá feio. Ah, eu vi um americano que fez um negócio incrível. Ah, o cara de fora fez um negócio... Ah, eu uso o aerógrafo, eu só usei o spray. Ah, sei lá o quê. Velho, bota na perspectiva... Você tá muito na perspectiva do hobby. No geral, o que você fez é maravilhoso. Pelo amor de Deus, o cara se deu o trabalho de passar as horas pintando, pintando, né? Fazer um exército inteiro. Ninguém quer saber se tá mal pintado, se tá bem pintado. Toda pintura é boa pintura, né? E o vídeo é muito legal, porque, tipo, ele... O contexto do vídeo é o seguinte, ele foi dar um presente com um amigo dele, a mensagem do amigo dele, uma coisa assim, e aí ele pintou um lagartão, assim, sabe? E aí ele tava falando, não, não gostei do lagartão, não gostei do lagartão, ficou meia boca, já fiz coisa melhor, tal. Quando ele mostrou pro amigo dele, quando o amigo tirou do embrulho, o cara ficou maravilhado, o cara ainda pintou, né? E aí fez ele lembrar disso, né? Ele voltou ele pra terra, né? Ele pensou, nossa, bicho, né? É uma coisa assim que... Que é uma coisa que... É uma coisa diferenciada, né? De você pintar uma miniatura, De você dar o trabalho com a miniatura, de fazer um cenário, uma coisa assim, né? Então, assim, é bom. Aí você se motiva quando você lembra desse tipo de coisa, né? Vocês se lembram quem é você no hobby, né? Não é você só contra os outros pintores, né? Então, não se desmotive, né? Inclusive, já tive um momento que eu fiquei desmotivado, que tava muito travado ali, tal. Quando a gente foi ver os projetos prontos, eu fiz um projeto que deu um trabalhão, né? Ficou uma peça linda, mas a peça é uma porcaria pra jogar um more game, né? Ficou uma coisa assim, você mostra pra pessoa, caramba, essa peça aí, vai vir mais na frente, né? Vamos seguir a galera. Tá muito legal, muito legal. E aí na minha cabeça aqui, não serve pra nada, sabe? Aí a pessoa esquece mesmo, entendeu? Então, assim, é bom lembrar, é bom você sempre mostrar pras pessoas porque elas se lembram do que você fez, né? E aí você fica mais motivado, você fica, caramba, né? As pessoas apoiam o que vai lembrar, elas querem ver você fazer essas coisas, né? Todo mundo gosta, né? No pior dos casos, o cara não liga. Então, assim, não se sinta intimidado, se você for mais novo, eu adoro essas peças aqui, die brush pra caramba nesse stall, né? Você vê esses matinhos nas cofras deles, foi pegar um pedaço de pano, fiz a capa e coloquei músico artificial, é muito barato, um saco, assim, vem um monte, vem pra... Eu comprei dois porque achei que ia acabar logo, né? Isso foi ano passado. Eu tô no primeiro ainda, né? Então, rende muito a música artificial, use pra caramba, né? Se você quiser fazer infelizmente na loja que eu venho daqui, que tem aqui perto da minha casa, só vende uma cu, que é essa aí, ela usou, usou ela. Mas, assim, você vai encontrar as cores aí se procurar, né? É muito barato, muito, muito barato. Você encontra e agrega muito. Aquela ave lá que eu fiz, eu fiz toda a folhagem dela com músico artificial. Esse músico artificial que a gente compra, mas ele é artificial? Eu achava que ele é de verdade, cara. Assim, na etiqueta ele dizia artificial, e nunca mofou nem nada, né? Então... Mas ele é muito realista, né? então... Pois é. Legal, cara. Legal mesmo. Eu tenho uns aqui verde aqui, eu não sei se ele é de verdade. Largue ele lá qualquer dia, eu vou dar uma olhada nele, se ele perdeu o... Não vale isso, deu pena. Não perde nunca. Você comprou ele verde ou ele veio já nessa cor? Deveu nessa cor. Pô, cara, essa cor... Eu tentei pintar uma vez de verde, deu muito errado, não recomendo. Se quiser um verde, procure um verde melhor. Nessas folhas de outono aí, né? E aí eu fiz essas capas, né? Me lembro daqueles trajes de guilin, Que o pessoal, todo coberto, mata e tal. Eu me esperei um pouquinho nessa ideia aí. Né? Essas são tal, essas são literas originais do Orrheimer também, né? Mas, assim, essa aí foi um achado. Então, nova dica, já perdi a conta das dicas, mas dica número X, né? Oito. Achados. Achados. Se você gosta de... Eu, assim, Pedro, eu ouvi tudo que você falou, mas eu quero o Orrheimer, mas você... Beleza, vamos lá, então. Né? Se tu puder mostrar aquele jogo do Senhor dos Anéis ali, esse é um achado, você encontra aqui no Mercado Livre, preço de banana mesmo, assim, sabe? Ali, ali atrás. Você encontra essa caixinha aí. Obviamente, outra coisa que eu boto... É... Não... Uma dica, assim, como avaliar se você acha a miniatura cara ou barata, né? Você realmente vai comprar elas de muito, né? Porque, vamos supor, se eu vou comprar uma miniatura, sei lá, terceira geração, é, né? Minha mãe, professora de dança, né? Então, eu tenho minha avó, né? Minha mãe, né? Professora de escola também, de aula para crianças também, e professora de dança também, né? E artista pássica, nas horas vagas também, né? Olha só. É, e tem eu aqui, né? Já é uma tradição, né? Só vai mudando o contexto, só, né? E pega a dica, né? Inclusive, quem falou, eu falei da tinta óleo, quem me decolou da tinta óleo foi minha avó, né? Não por esses motivos que eu falei agora, mas ela trouxe tinta óleo, tinta óleo, e ela não pinta mais tinta óleo porque, como ela tá mais idosa, né? O cheiro incomoda e tal, aí ela deixou, pega aí, mexe aqui, fica à vontade. Aí, amigo, foi a fé, foi a farra, né? Isso aí, primo. É bôsculo também. É nóis. Eita, pega aí. A gente é primo, deve ser, porque é bôsculo também. Não, tá aí, tem pedros, tem bôsculos. Esse Brasil, meu Deus, aí. Cara, como que você fez essa, o que que você colocou pra esse pano ficar duro aqui? Cola. Cola branca. Cola branca. Às vezes você tem que ajustar um pouquinho, aí você seca, aí você fica, ah, não tá bom ainda, bota mais. Uma hora fica duro, né? Eu adorei a pose dessa miniatura aí, com essa capa assim, pro lado, pra aula, assim, e tal. Fiz todo um padrão desses carinhas aí, todos com essas capinhas aí, né? Eu vi isso num vídeo, naquele vídeo, naquele YouTube italiano, que é inglês, né, no canal, mas ele italiano, é o Marco Frisoni, eu acho. Que ele é muito, muito bom, ele é muito bom. Ele é bom até demais, às vezes, né? Lembra daquela história que eu falei que o cara desmotiva um pouco, né, tal, que você fica vendo o cara gringo que faz o negócio, não que eu, não queria desmerecer, não queria apontar ele no cara, mas ele, é muito bom, se você não tiver com psicológico bom, não assista o canal dele, porque você vai ficar, meu Deus do céu, eu nem sabia que podia fazer um negócio desse. E aí, num vídeo outro, ele ensina, quer fazer uma capinha, quer fazer uma bandeira, no caso, era uma bandeira que tava fazendo aí, né? Era o cara com a bandeira, eu acho que foi assim. É, balançando no ar, né, no vento. Aí, ele, eu falei, ó, pega assim a miniatura, e no caso da bandeira, ele deu uma técnica boa. Quando estiver secando, né, já, esse aqui não precisa fazer isso, mas assim, se já estiver muito vertical, né, muito em pé, bota ela deitada assim, com a capa pra baixo, indo pro chão, enquanto seca, né? Que aí, não vai ter o risco dela, ela ceder, sair do lugar que você não queria, né? Então, deixa lá, a miniatura parada, com a capa pendurada, né? Na posição que você quer. Aí ela, enquanto ela seca, porque ela vai secar no lugar, e não vai sair mais. Nessas miniaturas, teve outros que eu cheguei a precisar fazer isso, não tá nas fotos aí, mas, ela decabou, né? Quando você quer fazer isso, e cola branca mesmo, cola branca, inclusive também o material, que eu acho, super subestimado, cola branca, quebra um cara demais, né? Eu uso cola branca, cola de madeira também gosto muito, porque ela tem aquela, discurso da desenhar mais dela, né? É super barato, qualquer, inclusive, quando eu for comprar cola branca, e cola de madeira, né? Nesse tópico do sala do estagiário, né? Prefira comprar em loja de construção, que você vai comprar aqueles garrafão lá, que você bem rende pra caramba, né? Então, assim, cola de madeira também, né? Inclusive, eu uso hoje de mais cola de madeira do que cola branca, né? Porque cola de madeira é basicamente uma PVA, mais concentrada, mais viscosa, né? A peça não solta do lugar quando você solta, tem que ficar segurando, até secar, aquela coisa, né? E é uma cola muito resistente, né? No longo prazo. Não é que nem, por exemplo, o Superbonder, né? Ou a cola CA, assim, na acrilato, né? Superbonder. É, abraço todo agora, Boas colas também, né? É, esse aí, meu filho, é o ar agora. Ah, tá. Então, assim, ó, uma dica que o Zé William deu pra nós aqui, a dica, grama estática, é uma planta que conheço como milindre. Depois que seca, ela fica igual grama estática, que compra em lojas. Olha só, milindre. Não conheço, Zé. Eu vi a galera falando sobre a serragem e tal, mas, pra, não conhecia isso não. É. O, o psicólogo nerd colou aqui, o André Junqueira falou, tem que ter um bom psicólogo mesmo. Tem que ter um psicólogo, pra você encarar o Marco Frisoni e ficar, caramba, velho, isso aqui que eu faço não é nada, perto dele assim, não, tem que ter um bom psicológico de você ver e pegar as dicas, né? Então, assim, essas miniaturas aí, eu gosto muito desse tal, né? Então, eu tava falando do que agora? Eu estava falando sobre, sobre a cola, né, que você compreendo em lojas de construção, né? porque é muito mais quando você compreendo de quantidade, né? Você usa a cola. Outra coisa, não compre cola super bonde, com aquele estudo grande, não faça isso, porque ela vai secar as que você usa toda. Compris pequenininho mesmo, né? Não precisa ser a super bonde, pode ser a tech bonde, se grame de maia, dá pro gasto, né? Se quiser pinar a miniatura também, pinar, aí você botar hastes, né? Pra sustentar ela melhor e tal, mas não precisa disso não, né? É só se fosse de metal, metal, eu nunca usei metal, então, se alguém perguntar a dica de metal, nunca nem vi na minha vida, é só plástico e resíduo. O que eu mais gosto é, dentro do teu plástico, porque é mais fácil de cortar. Pode mandar, pode sair encaminhando pra galera geral, isso é importante, tem que saber, né? Porque realmente é uma coisa que eu fico procurando mesmo, né? Alternativas pra grama estática, né? Porque eu quero usar, e tal, mas aí eu fico, cara, né? Aí eu acabo tentando procurar alternativas e tal, mas acabo sempre fazendo tudo no barro, barro, marrom, tudo sujo e tal, pedra, né? Pedra decorativa é muito legal também, né? Pronto, essa miniatura já foi um bem mais na frente, né? Isso aí eu tava um pouco mais... Eu arrisquei, eu falei, não, essa eu vou fazer bem, né? Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. E uma coisa engraçada também, essa questão de você se pintou, essa miniatura, na época, né? Demorou três dias pra pintar ela, né? Se tu mostrar aquele orque branco, eu particularmente gosto mais do orque branco, né? Mas eu pintei ele muito depois, né? Eu particularmente gosto mais do... O charuto é um prato de plástico, ele não tem esse charuto aí, agora eu li o charuto. Mas esse orque, eu pintei em poucas horas, né? E eu gosto mais do que um capitão lá, que demorou três dias. Até comentei isso comigo, meu, né? Não, essa cara achou da motivação também, né? Que eu fiquei meio, putz, cara, velho, como assim? Eu demorei três dias pra esse cara, o outro cara ficou algumas horas e ficou bem... Eu achei bem mais legal, né? Aí ele falou, ainda bem, né? Quer dizer que tá ficando bom, né? Aí na hora eu fiquei assim, meio... É mesmo, né, bicho? Eu tenho uma... Às vezes as pessoas realmente dá umas viajando assim na cabeça, né? Então é bom você sempre compartilhar com seus amigos, porque às vezes eles trazem o mundo real pra você, né? Então... Hum, pronto. É bom saber aí que aí pode ser questão de regional também, né? A pessoa não conhece milíndria, mas conhece muito novo. É. Então assim, essa minha atura tá ótima, né? E na época eu achei que ela tava... Ah, mas demorei demais e não valeu a pena. Valeu a pena sim. Eu aprendi um monte de coisa aí com essa minha atura, né? Então às vezes é bom você pegar uma peça dessa pra arriscar. Eu nunca tinha tentado umas paradas de fogo antes também, então eu tô com muito blend, enfim. Né? É... O que é blend, né? Eu às vezes eu falei... Blend? Né? Uma vez eu tava falando blend pra uma pessoa, ela falou... Que que é isso, bicho? Eu falei degradê. Ah, degradê, né? Blend, o que é que você faz? Você vê... Faz só um degradê mesmo, né? A transição de uma cor pra outra, né? E aí como é que você faz isso, geralmente, né? Você tem a cor 1 ou 2, né? Você bota as duas juntas, pinta ela meio que... Assim... Não, pinta ela assim. E aí você começa a misturar no meio, né? E aí você consegue fazer uma cor transitória que passa a ilusão dela em uma cor pra outra. É super fácil. É só daquelas técnicas que a galera acha que é difícil quando vê, né? Mas quando faz, você fica... Só isso. Acabei, né? Se quiser aprender blend, faça blend com duas cores. Uma vez... Quando eu tentei aprender a ver a primeira vez, não foi com essa espada, foi com outra, de outro personagem. Eu tentei fazer com cinco cores. Eu dei uma de doido. Eu vi uma de cinco cores. Ficou aparecendo aqueles picolé, que é várias cores assim, né? Ficou péssimo assim. Vamos usar com os voadores aí. Pronto? Opa, opa, pera, pera. Como é que eu... Como é que eu me perdi tudo aqui? É... Volta, vai. Na frente, na frente, na frente. Aí, boa. Esses orcs voadores, a caixa do kitbatch que eu falei, né? Você misturar peças salientes pra transformar uma peça que não era pra ser aquela em uma muito mais cara. Então, esses orcs aí, isso é tampa de superbonda. De techbonda aí. De cola... Super cola, né? S.A. Tem uma tropa do Hammer, é o Store Boys, né? Que é uns orcs com jetpack nas costas. Aí você diz, beleza, é um orc igual ao outro orc, só que com jetpack nas costas. Por que tá muito mais caro? Não vou comprar no software, não vou comprar isso. Eu vou pegar um monte de tampinha de garrafa, de cola, e botar nas costas do cara. É um jetpack. Pronto, acabou. Aí eu tentei fazer uma base assim, pra vocês que estão no céu, uma coisa assim, né? Algodão mesmo. Muda o algodão. Eu tinha recebido de algodão, o algodão é legal que só pra fazer fumaça, pra fazer nuvem, né? Quando você passa o verniz, ele fica bem durinho, ele não vai esfarelar e quebrar em vários pedaços. Na hora de passar o verniz, já tá de boa. Pega muito bem spray, você quer pintar fumaça, pegue um algodão, pinta ele de preto com spray. Não pinta ele todo, só pinta ele parcialmente, que já dá aquela ilusão de fumaça perfeitinha. Dois segundos você já faz, né? Na foto não aparece, mas eles estão soltando fumaça pelas costas, né? E cada um do jetpack, você tem esse jeito. Vai lá com sprayzinho ali, descartamento e pinta. Também, novamente, qual é a história? Peguei a monitor, que não era pra ser, esse é um work padrão normal, não era pra ser um work, um jetpack, mas eu transformei ele em outra coisa, que era pra ser mais cara. Então, é fazendo o quê? O dinheiro render do cara, o dinheiro do estagiário render. E, sim, outra coisa que eu tinha falado, eu esqueci de continuar, né? Que jogo você joga, né? É o One Page Rules, né? Que é um jogo feito por fãs de Warhammer que não querem mais jogar Warhammer, porque enjoaram, né? Dessas coisas todas que eu falei, que eu tô falando até agora, né? Assim, ó, bicho, cansei, aí lança nova regra, aí você tem que comprar um livro novo, aí descarrega, aí o jogo é desbalanceado, eu perco toda hora, pelo menos o ST é ruim. Aí eu quero jogar outra coisa, aí os caras criaram, um jogo gratuito, né? Inclusive, eles vendem arquivos pra você que vem em 3D, imprimir eles. A reina deles é que o cyber é mais ou menos em cima disso, né? Você tem um Patreon, e aí você recebe todo mês e me trouxe pra imprimir, né? Essa peça, essa é bala. Eu gostei muito dessa peça, foi toda vitória, você tá vendo aqui, é lata de refrigerante, né? É um disjuntor, esse disjuntor tem uma história de terror aqui em casa, deu muito de cabeça, aí eu transformei ele em um, sei lá, uma máquina aí. E o negócio do sci-fi é isso, né? Você pode dizer assim, ah, bicho, isso não existe, mas assim, parece que existe, então não precisa ser uma coisa real, né? Assim, ah, é um paralelo com o que tem hoje, não, é sci-fi, pode ser o que quiser, né? Cada um interpreta de um jeito, né? Um amigo meu, uma vez que eu for jogar, e aí ele colocou, vamos dizer que o objetivo do jogo é esquecer a primeira no disjuntor, sabe? E desligar ele, assim, disjuntor gigante. Pronto, que seja, entendeu assim? Ah, ficou muito bom isso aqui, cara. Isso aí deu um trabalhinho, né? É uma coisa que mudou muito o meu perfil, né? Quando eu faço os crafts, né, os cenários, o que acontece? Esses musgozinhos aí, é, o que foi que material que eu peguei? Era um material, não se lembro se era o pozinho do saco que sai da, saquinho de chá, né? Ou se foi outra coisa, foi uma matéria orgânica, não lembro agora, é um material que, aí você tem que tomar cuidado, quando for usar matéria orgânica, para não estracar depois, né? Então, quando você for usar matéria orgânica, você, ah, não lembrei, é aquele temperinho de cozinha mesmo, né? Aquelas plantinhas, mesmo, pega, ela mistura tudo. Aí eu botei desinfetante, para ter certeza que ia ficar morto, totalmente morto, não ia gerar nenhum bactério depois, não ia morfar, bota sal também, na mistura, né? Deixa secar, no ambiente arejado, para não aparecer música depois, eu aprendi isso com as pernas. E aí, pode usar, vira um musgozinho super realista, né? Fica bem bacana. e esses pedaços de pano, assim, esse é o meu outro vídeo, não lembro de quem agora, eu realmente não lembro. Acho que foi naquele outro canal gringo, famoso, Black Magic Craft, né? Você quer fazer... É, a gente fez outra vez aqui, né? A gente fez um Battle Royale aí, com o pessoal, quatro, demorou que só, mas foi super bom, foi super divertido, né? E aí, o que acontece? Esse, esse musgozinho aí, você pega o, o algodão, né? Enchendo de cola, aí começa a meio que desfiar ele, mas ele não vai, por causa da cola, ele não desmancha, entendeu? Ele fica, todo estriadozinho, assim, e tal, e aí você fica, serve como uma textura bacana, de planta, né? Então, assim, botei esse algodão, todo esticado, botei essas sementinhas de condimento de cozinha, em cima, e já venderia de musgo, né? E aí eu fui decorando, a livre escolha, né? Com a laca, para fazer as poças de água, né? Então, realmente parece que está num pântano, uma coisa assim, é uma máquina antiga, que foi largada, e está num pântano, né? E plantinha artificial, eu também é um grande amigo, plantinha artificial, pô, desaventado, compra aqueles pacotes que vem ao mundo, eu lembro, rende pra caramba, né? Os guarda-corpos, é arame, né? Contra os de construção também, vem um rolo de arame, aqueles grandão, assim, dura pro resto da sua vida, tô com ele, comprei ano passado, eu tava até hoje, sobrando muito, né? Então, quando você precisar fazer qualquer estruturazinha, tal, né? Tipo esse guarda-corpo, super legal, fica, não escala boa, não fica aquela coisa, no começo eu tentava fazer com, palito de churrasco, só ficar meio fora de escala, né? não parecia certo, né? Aí eu troquei parâmetro, né? Muito mais legal, você dobra ele na mão, faz esses formatos aí, eu gosto muito dessa peça, foi a peça mais rica que eu fiz, né? E, ultimamente também, eu criei muito mais paciência que fazer peças, de cenário, né? Com craft, no começo eu não tinha, eu tinha zero paciência, eu queria fazer três casas em um dia, né? E aí, e aí, isso porque eu tava na pandemia também, tava tendo mais tempo livre, né? E aí a vida foi acontecendo, e a vida voltando, o papo voltou, né? O estágio e tal, aí eu me vi na situação que eu não conseguia terminar uma peça em um dia, porque eu tava cansado, e aí eu comecei a trabalhar mais, com mais paciência, isso aí foi um mês pra fazer, mas não foi um mês, todo dia, é um mês, apareceu no feriado, apareceu no final de semana, né? É uma coisa assim, que eu tô mais descansado e tal, aí eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Então, assim, outra dica também, não fique com pressa de nada, pelo amor de Deus, não precisa fazer coisa com pressa. No começo, eu tinha uma garra da peste, não sei porquê, eu tinha que fazer, tacar a bola, né? Mas, assim, depois que eu te vejo, não, eu faço como eu quero, quando eu posso, como dá pra fazer, né? Inclusive, eu lembro de ouvir um vídeo, de um gringo, ele falava, o ideal é você pintar sempre uma minheira por dia, eu não tenho condição, tem dia que eu chego morto aqui em casa, não dá não. Então, é, isso aí, todo cara que pinta pra caramba, fala isso daí, né? Porque o cara não precisa trabalhar, né, velho? É, ou ele trabalha só com isso, aí, vai pintar todo dia, né? Quando eu tava de férias, eu também pintei todo dia, agora voltei, voltei a dar aula, velho. Aquele exército de orcs, de anões, que eu mostrei lá, que a gente falou no começo, né, com o tanque e tal, ali, foi uma maratona louca de férias, que eu consegui, eu dei uma sorte grande, fiquei com férias, mas o que acontece? Eu consegui tirar um recesso do estágio, e da faculdade no mesmo tempo, eu tava totalmente livre, assim, eu falei, não, vou pegar esse exército, que eu tô aqui, parado há semanas, meses, sem pintar nada, vou maratonar esse negócio, porque eu sei que se eu não, ela terminar agora, eu vou terminar nunca. Essa é a exceção, né? Se você, outra coisa também, né, evite ficar comprando demais, miniaturas, pra não ficar topado de coisas, às vezes o cara, é aquela história, né, não tem nada pra vestir hoje, né, ou então o cara tem um monte de jogo na Steam, não tem nada pra jogar hoje, né, é a mesma coisa que a gente faz com o hobby, né, o cara tem uma outra miniatura lá, é parada, no cinza ainda, no plástico, e ele fala, parando, bicho, não tem nada pra pintar mais, eu vou comprar mais coisas, né, então, assim, no contexto do estagiário, evite fazer, não precisa dizer assim, ah, eu só vou comprar, quando acabar tudo, não precisa disso tudo também, tudo não, obviamente, não precisa ser extremo, né, mas assim, lembra que você tem coisa, tem um monte de coisa pra pintar ainda aqui, né, e aí você tenta, nem todo dia que você vai querer fazer uma coisa, né, tem dia que você não vai estar afim, não se force, acho que a deca seria essa, não se force, não precisa ficar botando prazo na cabeça, só se for uma encomenda pra alguém, né, mas assim, ah, eu preciso terminar isso, e a tal, não, não precisa estar preocupado assim, às vezes você compra uma peça, você tá com vontade dela, depois ela some, aí você pinta meses depois, a vontade de voltar, entendeu, então assim, não precisa, né, ficar se pressionando, né, é pra ser divertido, é pra ser seu relaxamento, né, estresse, tem mais que dar fora, né, então na hora da pintura, você tem que desligar, né, até aquela pergunta do cara, perguntou se é relaxante, vixi, eu acho tão relaxante que eu perco a noção da hora, quando eu termino de pintar uma peça, eu olho o relógio, eu falo, caramba, vixi, e é bom demais, porque eu nem olho o celular direito, aí o celular tá cheio de mensagem, notificação, falei, caramba, ainda bem que eu não vi nada, né, porque hoje em dia o celular, o cara tremeu o telefone e já tava aqui, né, o que foi isso, né, todo mundo tem esse hábito, eu acho, né, aí quando eu tô no hobby, eu desligo, mesmo, o mundo pode ver que eu tô de pôr, eu tô aqui, assim, pintando, então assim, o jogo que eu gosto de jogar, eu tô pulando esse top várias vezes, né, o jogo que eu vou jogar, é gratuito, você só precisa comprar as miniaturas, é super fácil, né, tem vídeo, não entendi, tem tutorial no YouTube, super de boa, tem comunidade no Discord, comunidade no, sei lá, no Reddit, pra se perguntar, é internacional, tem que saber inglês, né, esse é um lado, meio prego do hobby, né, a maioria das vezes você vai estar lidando com o inglês, então se for uma barreira, isso pode, mas aí a galera também ajuda muito, né, é tanto tempo que a gente tá acostumado já a entender, sei lá, livro de RPG, na base do, impromation, né, então assim, acho que não vai ser muito complicado pra alguém sacar um. Eu vou entrar aqui, naquelas artes que você colocou aqui, que você me mandou, cronologicamente. É, pronto, isso aqui é humildão, pô, isso aqui, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, cara, né, essa aqui, eu não vou, eu tenho orgulho de ter feito isso aqui, mas eu não vou dizer que bonito, né, porque, vê só, esse escontein aí, escontein aí, né, pasme, eu cortei o papelão na faca, eu não tava sem o fileto em casa, o que eu tinha era cego, cego, estando enferrujado, eu tava muito no começo do hobby, e o que aconteceu, na caixa que eu comprei do Warhammer, é uma coisa legalzinha que eles fazem, coisa legalzinha, coisa rara, acontece, você abre a caixa, tem uma luva, você tira a luva, aí tem a tampa, que você levanta assim, e tem o conteúdo dentro da caixa, aí, quando você vira, você vê que, é um cenáriozinho, é um contêiner, eu falei, não, beleza, eu vou fazer uma versão 3D, né, não é um papel impresso, né, então, aí, eu não vi nenhum vídeo de crafting, eu não vi nada de crafting, nada, 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 só procurei a internet, qual é o tamanho do contêiner pra Warhammer, é isso, peguei papelão, faca, aquela faca, de cortar pão mesmo, não vou dizer nem foi de churrasco, foi de churrasco, ah, que, papá, trabalho do inferno, não faça isso nunca, pelo amor de Deus, né, aí, ficou assim, mas assim, porque eu fiz contêiner, porque eu pesquisei, né, quais são os bons cenários de Wargames, né, contêiner, é fantástico, né, porque você fecha espaço na mesa, né, não fica aquela coisa muito aberta, você quer, ah, não sei o que eu vou colocar aqui, bota o contêiner, né, a minha trânsula pode subir por cima, pode descer, pode dar a volta, então, só o contêiner ali já agrega um monte de, de gameplay, digamos assim, no jogo, né, a toa também, toda no improviso, não, aquilo ali, aquele pedaço, sei lá o que é aquilo ali, eu tentei fazer um farol, não deu certo, mas, na época, eu achava o máximo, eu falei, pô, eu sou bom, velho, olha que isso aí, não precisa nem de porcaria de YouTube, não precisa de nada não, rapaz, eu fiz tudo sozinho na marra aqui, né, o cúlio de computador velho, né, mas aí o cara pega a manha, o estudo de concreto aí, é papel higiênico, é papel higiênico mesmo, digo mesmo, é, a polsa de, de material tóxico aí, é um pedaço de papelão, aí eu peguei a cola quente, fiquei fazendo muito desenho, assim, para parecer essa ilusão, né, é, mas assim, essa, eu gosto muito dessas peças, porque eu uso essas peças, até hoje, porque eu pesquisei, não como fazer, mas o que fazer, né, e realmente essas peças agregam muito no jogo, então sempre que eu estou na dúvida, como é que eu boto aqui? Boto a ponteira, ele quebra um galho pra caramba, né, então assim, essa mesa aí, né, de que o Tim, né, que já é pequenininha, 30 por 22 aí, polegadas, eu também fiz, eu arrumei um quadro de cortiça, aquele que você prende com aqueles alfinetes, né, bota um papel, prende com alfinetes, né, tirei a moldura, né, que a cortiça tem um destino muito legal, né, a galera usa muito a cortiça, né, pra fazer asfalto e tal, peguei um monte de pedrinha, né, aquelas pedrinhas, como é que diz, decore? É, não, decore não, eu tenho nome pra isso, esqueci agora, é aquela que o pessoal bota no vaso da planta, e tal, aquelas branquinhas, assim, com brito de, né, e pintei com spray mesmo, assim, eu uso isso até hoje, né, é muito útil esse tabulerozinho, assim, pra jogar, né, e é bem interessante, porque, tipo, isso aqui serve pra medieval, serve pra sci-fi, serve pra histórico, se quiser histórico também, é só um terreno cinza feio, então, tá ótimo, entendeu? Essas peças aí, eu vou dizer que são, não são muito bonitas, mas são o cene, né, foi aí que começou o crafting, né, se você puder passar na sequência? Então, eu vou passar, mas deixa eu fazer umas perguntas pra você. Pergunta aí. Pergunta aí. Pergunta aí. Então, conta pra gente aqui, quais são os básicos que você utiliza os materiais? Primer? Primer, spray, spray preto, né, depende da marca, depende, eu não sei, eles vendem souvenir aí no sul, não sei essa marca, não sei se tem só aquele no Nordeste, não lembro, souvenir eu uso muito, color jean, né, eu só não vou dizer pra você, não uso tecbomb, tecbomb eu já usei, não gostei, né, às vezes fica aquela textura borrachuda pra caramba, não fica legal, então, é outro que é bonzinho também, se tá com, se tá duro, ceneiro, compre, é, é, vou o nome agora, é, subnil, colo jean, e, depois eu falo, realmente vou, né, é uma coisa com colo no nome, assim, esqueci agora, é uma latinha bem fininha, bem, bem, ela que eu esqueci, é boazinha, pode usar, pode usar o metálico dela, é ótimo, também, né, metálico da Cologin é bom, metálico da Subnil é bom também, né, outra, outra marca que eu, no caso da Cologin, é, se você quiser, às vezes, por exemplo, assim, sabe que tá mais exato de azul, a gente precisa que ele compre um tráime azul, né, então, assim, se for esse caso, se não for preto, branco, fosco, você use o da arte urbana, da Cologin, que é aquele que ele quer pra pichar a parede, porque se você for usar um Cologin padrão, né, a maioria das vezes vai vir brilhante, né, como eu falei logo no começo, é, o cabelo de brilhante é muito chato porque tá por cima, fica muito escorregadio, então, a arte urbana da Cologin é um pouco mais cara, é, quem me cola, minha mãe ajudou aí, boa, né, e a família ajudando aí, quem me cola, isso, isso, né, eu não sei se foi meu irmão que deu, falou pra ela, os metálicos da Kimi Cola são muito bonitos, o meu irmão, ele gosta do modelismo também, um pouquinho, bem casual no caso dele, ele pintou uma Ferrari inteira, um 24 com o que se prende com Kimi Cola, e ficou massa, não ficou, não ficou feio, acabamento, nada do tipo, né, então, essa, então você vê assim, essa, Primer, né, Cologin, Kimi Cola, Souvenir, né, ainda dentro da sua região aí, do seu, do país, né, só, o único que eu usei, pode dizer, não, não gosto, até que bom, né, até que bom, ele não recomenda nenhuma, mas pergunta, se você gosta de perguntar os materiais, que eu sou ligado, não, então, tinta, Acrylex, tempo toda hora, né, é o que tem aqui perto, né, é mais fácil, pra mim, né, mas, com certeza, outras lá, com Corfix também, de boa, eu, um material que eu acho muito bala, da Acrylex, que é, como é que é, inglês é wax, esqueci agora, pátina, pátina, em português, chama de pátina, muito legal, assim, pra você fazer ferrugem, tá, um aspecto, dependendo da cor, é, é como se fosse, quase com uma cerazinha, que aí você consegue diluir ela, com um diluente de tinta óleo, muito bacana, muito legal, o que eu vou fazer ferrugem, eu sempre uso ela, a pátina, né, tem outras cores também, então, por exemplo, a que eu tenho aqui, é meio marrom, cor de cobre, né, então, aquela, é aquele aço corroído mesmo, assim, mas, você encontra verde também, aquele verde amarelado, que é, se for uma peça de cobre, que ela envelhece verde, né, você encontra essa cor também, que é de bolo, né, essa foto aí, essa já é minha fase 2, na fase de construtores, né, aí eu já tentei, não, beleza, eu vou arriscar um pouquinho mais, né, não tô só no básico, né, tem um canal no YouTube, né, o MissCast, né, e ele tem um site dele, que ele tem muitos templates, você imprime o template, cola por cima, essas paredes todas aí, são o template dele, cola por cima da, da, do material que você for usar, né, seja isopor, gps, papelão, o que for, né, e corta, já sai pronto, é só colar no lugar, e fica bem legalzinho, né, ele tem um monte, gratuito, gratuito, você pode baixar lá, empinhar, muito bacana, eu vou, eu vou ensinar uma dica pra você, mas vamos ver os próximos, os próximos, que eu aprendi também nos canais, eu quis fazer, quando a gente faz aqui com, com papelão, aí você pega, areia, umas pedrinhas também, se você quiser, você joga aqui, a cola, com a areia aqui, ó, e pincela em cima, né, pra fazer a textura de concreto, né, é, pra não ficar, aí, aí, o cara olha, ele não sabe que é papelão, velho, é, né, isso aí é uma dica boa, que eu vou dizer da manhã frente, talvez, né, em relação a isso, tem uma alternativa bem interessante, que talvez salve um vilão, e transforme ele num herói, do meu hobby, assim, pessoalmente, ele era o maior vilão de todos os tempos, eu salvei ele, por causa dessa, de que eu vou lá mais na frente, talvez, ah, vou dizer agora, isopor, isopor, aqui, aqui no Brasil é difícil achar esse pé, esse pão, eles vão dar um morro, não tem lugar nenhum, né, às vezes eu encontrei, fome, bordo e a folha, tipo, 10 reais com uma folha, você faz, moita do céu, né, aí, isopor, aquela coisa, né, pintou com primer, vai derreter, né, é, esfarela, né, é difícil de pintar, ah, vou tentar pintar direto por cima, não pega bem, ele vai absorver muito, né, você vai dizer, meu irmão, que droga esse isopor, e é legal, porque se você quer fazer um muro, com uma espessura maior, né, você quer fazer uma igreja, né, grande e tal, com músculo, com paredes imensas e tal, o isopor ia ser, logicamente, uma boa opção, mas na hora de você começar a ter que lidar com ele, aí, você meio que vai, não vale a pena, a primeira coisa que você quer fazer, fazer o que? Comida com areia, meio mal, ficou muito bom, a segunda opção, a segunda opção, que eu tenho que usar, foi massa corrida de parede, essa é a que engana, não uso massa corrida de parede, talvez massa clica funcione, mas corrida não, porque, ela vai descascar depois, você vai fazer muita raiva, você vai ficar triste, vai ficar com raiva, você vai fazer um trabalho terrível, para depois de estragar, você não serve nada, vai descascar mesmo, assim, tem uma galera também, o último, eu achei, um vídeo dele, o Pedro, tem uma galera também, que faz de gesso, cara, é, eu nunca usei gesso não, nunca usei gesso não, pode pôr já, mas fica pesado, né bicho, fica um treco pesado, mas é bom que não cai, se for ficar pesado, por exemplo, você não esbarrar, sem cair durante o jogo, parece muito, vou frisar isso, barra e cai, sai de um lugar, aí eu achei um vídeo, assim, eu até mandei falar isso, faz tempo, é, é muito aleatório, assim, se queria aparecer, eu recomendo isso aleatório, no YouTube, né, era um senhor, um idoso já, ele queria fazer ovo de dinossauro, aí eu falei, aí o que ele fez, ele pegou uma bola, cobriu ela todinha, de massa de rejunte, e aí quando ela secou, ele puxou a bola para fora, e apareceu um ovo de dinossauro, aí eu pensei, e se você não está sendo isopor, né, massa de rejunte, funciona, que é uma maravilha, cobre bem, né, fica pesado, não vai deixar lacuna, que às vezes acontece muito quando você usa massa corrida, porque ela é branca, né, aí você deixou uma parte do isopor sem estar coberta, você nem viu, e aí quando você na hora de pintar, ela começa a derreter tudo dentro para fora, fica arrumado, né, o rejunte compra um escurinho, um cinza escuro, uma coisa assim, a massa de rejunte pronta, mistura com água, mistura com cola também, pode misturar, rejunte? Oi? Rejunte? Rejunte, tem chão de piso, que legal, 5 conto, 1 quilo aqui, pelo menos aqui, por aqui, né, muito barato, e para cobrir isopor, fantástico, eu até tentaria, se você fizesse essas casas, eu faria com rejunte, porque fica parecendo que é concreto, porque é massa, né, então assim, mais parecido com tudo que massa, do que é massa, não conheço, pode misturar com areia, se você quiser um detalhe assim, mais granular também, né, só suja muito, então assim, bota um jornalzinho velho aí, e tal, né, para não sujar a sua mesa, uma coisa assim demais, né, em relação ao design dessas peças aí, essa aqui, eu já me arrisquei um pouquinho mais, isso aí, isso aí, logo nos primários, lá em 2020, isso aí que eu fiz também, eu estava bem mais orgulhoso, estou ficando bom nisso, eu pensei assim, né, e aí, elas têm, eu uso muito elas também, elas são muito práticas, mas aí, nessa disposição que elas estão, é bem péssima, eu botei essa foto aí, de propósito, né, porque quando você bota um ponto de cenário alto, nas pontas, ninguém sai, então não fica lá sentado, atirando de longe, entendeu, então o jogo fica chato, então assim, quando você for dispor, é importante quando você está jogando um wargame, tem que se lembrar da disposição do cenário, porque isso afeta, não é só questão de estética, né, esteticamente, é uma rua ali, né, um cruzamento, faz sentido, mas no contexto do jogo, fica muito ruim, então tente colocar as peças altas, mais no meio, né, mas as peças eu uso até hoje também, gosto muito delas, eu cheguei a repintar elas, porque quando eu pintei uma vez, não fica muito bom, porque tem louco, né, se ela está bem rústica mesmo assim, né, hoje em dia eu uso uma abordagem bem diferente, se quiser passar, pode passar também, para uma, mais na frente, né, essa aqui, já é um pouco mais elaborada, né, já estava um pouco mais, é, entusiasmado e tal, né, por exemplo, esses canos aí, comparado com aqueles primeiros canos, que eu fiz na primeira foto, são tubos PVC, né, velho, que estava, e uma reforma aqui em casa, sobrou, corta o tubo, o que que parece mais com um tubo, que um tubo, né, então, ele tem pesado, aqueles tubos que eu mostrei, do papelão, eles são até legais, até eu acho, mas eles são muito leves, passou um vento e voa, então assim, não serve para um óbito, né, caixa, são caixinhas de madeira que tem aqui em casa, que eu achei, eu achei, é de alguém, não, vou usar, é assim aqui em casa, né, é, é, essa casinha aí no meio, foi quando eu falei, que eu tentei fazer disopor, e cubri com areia, ficou, de longe fica legal, mas, também o problema da nossa corrida, vai ficar lacunas que você não vai ver, e aí quando você pintar com spray, com primer, vai, vai entrar com as lacunas, e vai correr dentro para fora, aí vai aparecer um multifalho e tal, não é legal, é, e além disso, olha, outra coisa, é, não use, se você for pintar disopor com spray, você curra, sai um cheiro muito forte, não, isso é mal pra caramba, né, é, voltando aqui, essas latas aí, são latas, né, de, de um biscoito, lembra, agora, de cabeça, mas é a lata que tem ali, ia jogar fora, peguei, né, vamos fazer, como fosse um silo, né, gosto muito, uso muito também elas, às vezes lá, botam no meio do mês assim, e tal, né, obviamente também, aquela casinha, eu não tirei foto de frente, mas essa casinha pra mim é muito especial, porque tipo, o meu brinquedo da criança favorito, soradinho verde, né, já faz sentido, né, o arreio, né, nesse sentido, já começou logo antes, e aí minha mãe fez um monte de casinha, de papelão pra mim, né, ela tava lá, fez assim, ah, tá com seus moleque, aí, e aí, eu converti essa casa, e aí só sobrou essa, essa foi a última que sobreviveu ao tempo, né, e aí, eu vou pegar essa casinha e vou botar um teto nela, vou fazer, deixar ela brava pra ficar pra sempre, né, botar verdez pra ela não ficar molhada, estragar uma coisa desse tipo, né, é, gosto muito dessa peça, bem bacana, esse cenário aqui já é um intermediário aqui, né, eu tava avançando mais no processo de criativo, de cenários, mas aí o que aconteceu é que eu comecei a ficar muito pensando no visual, e comecei a pensar pouco no que ele, no jogo, né, essa peça ia ficar legal no jogo, né, ela ia atrapalhar, né, que às vezes você quando faz uma peça ruim, é aquela peça, que você botou no cenário e ninguém repa ela, né, porque ninguém quer ficar ali, porque não vale a pena pro jogador, entendeu, então, tem umas peças aí, essa da ponta aí é uma delas, né, eu boto tudo isso que eu uso, ninguém vai usar ela, a galera passa, não, não vou ficar aqui não, se eu ficar aqui eu vou perder o jogo, entendeu, então assim, não é uma peça legal, né, então demorou muito pra eu perceber isso, né, e aí, e ele tá nesse processo de ficar mais, digamos assim, mais artista, menos gamer, não que seja ruim, né, mas, é, às vezes você pega perdendo um pouquinho a usabilidade da peça, né, aí se você passar de novo, é, se você passar de novo pra próxima já, vou pular aqui, então, cadê, 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 que eu tô perdido, aqui, pronto, essa, essa foi o meu, a minha crise emocional aí com o Rob, assim, sabe, sabe, ponto legal, é, igreja gigante, massa, né, eu falei assim, bicho, essa vai ser a maior peça de todas, vai ser aquela que eu vou estar no meio da mesa, todo mundo vai olhar, putz, que massa, cara, e aí, só essa mesmo, cara, assim, putz, que legal, essa, essa igreja gigante, qual o problema dela? Olha essa base dela, olha o tamanho do tabuleiro, a igreja tomou a mesa, já começou errado, né, dá pra botar quase mais nada perto dela, né, eu acho que tem uma foto dela aberta depois, que o teado sai, né, acho que se puder passar para a próxima, olha a foto do lado que você falou, é, casinha, pronta, da minha mãe ali, essa eu fiz assim, dei um tchan nela assim, pra ela ficar mais legal, passando um papelão antes, aí, realmente eu, essa casinha aí eu levo em consideração, né, eu já tinha esse design meio rústico, digamos assim, então vou botar um monte de chapa de metal, digamos assim, né, isso aí é papelão corrogado, né, você arranca a folha da frente e fica aquele, esse é o melhor amigo corrogado, né, quando você trabalha com sci-fi, pronto, a igreja é aberta aí, né, aí beleza, tem outro problema na igreja, eu pensei, vou botar uma ponte, o cara vai querer atravessar a ponte, né, o tanto da igreja, péssimo, porque, por exemplo, se tiver uma peça lá embaixo, pra você botar a mão, e manusear ela ali, atrapalha muito, né, aí, eu lembro de uma vez, um amigo, ele foi botar um monte de orc dentro, aí caiu no chão, o que ficou deitado lá, assim, aí o bicho, deixa aí, vai, deixa aí, faz que eu tá em pé, né, porque, muito apertadinho, pra você botar a mão, vamos manusear, né, o Pedro, aí tem que fazer essa ponte aí, ela, ou com removível, até colocar, é, é mais alto, assim, talvez, imã, né, eu arranquei essa ponte aí depois, eu arranquei, eu uso ela como se fosse uma ponte modular, né, eu quero ligar duas coisas, eu boto a ponte nele, assim, pois é, pois é, aí você tira, coloca os negócios, põe em cima, pronto, isso, é, e aí o que acontece, nessa época aí, quando eu terminei, eu fiquei muito curioso, comecei a usar, né, eu usava direto, toda vez que eu tinha jogo em casa, com uma irmã, uma coisa assim, direto, a igreja tava lá, e os jogos, sempre ficavam esquecidas, uma coisa estranha, com jogos sem jogos tão tão legais, porque a peça não, a peça tá desagregando na mesa mesmo, né, e eu não tava entendendo isso, aí eu fiquei desapontado, essa foi a minha força no hobby, assim, né, eu fiz essa peça tão grande, demorou tanto pra fazer, essa aqui foi a primeira vez que usei massa corrida, ó a ideia do cara, o cara nunca usou material, e vai testar o material, na maior peça que ele já fez, já dá errado já, ó, se eu for testar um material novo, que você procura na internet, não acha ninguém usando, eu vou testar na doida, faça uma peça pequena, pelo amor de Deus, para você não se arrepender depois, começou a descascar muito, o isopor, começou a, a, eu não sabia que o isopor podia fazer isso com o isopor, mas ele começou a meio que, é, contou-se pra cima assim, sabe quando o papelão pega água, ele fica tronto, fica tonto, né, a base fez isso, né, então assim, essa igreja, foi a minha maior, decepção do homem, de, de, de modelismo assim, de crafting e tal, e eu fiquei muito desapontado, fiquei muito disto, mas aí, foi assim, depois que passou a tristeza, né, a decepção, é, eu não toquei, não, beleza, eu tenho que fazer uma peça, eu posso, eu posso fazer ela bonita, né, você pode ver, ela está bem mais legal do que as anteriores, né, mas eu não preciso, eu tenho que estar em mente que ela tem que ser usável na mesa, né, então quando você for fazer um cenário pro seu crafting, pro seu wargame, né, lembre-se de consideração, como é que eu vou usar isso em um jogo, como é que os personagens dentro da mesa vão se esconder, como é que eles vão interagir com a peça, ela agrega no jogo, agrega na mesa, fica chato usar ela na mesa, pense nisso, ela é versátil, né, essa é nenhuma das opções acima, né, ela, ela arrui em tudo, aí eu, aí eu, não, mas aí eu pensei, não, não vou deixar a peça toda, não vou jogar fora, aí eu fiz todo um processo, primeiro eu tirei essa base grande dela, porque é só pequenininha, a interior, depois, eu, tirei a ponte, né, e aí só isso já quebrou um galho, né, e todas as falhas que estavam na, na massa corrida, que eu falei que a descasca, eu cubri com o rejunte, né, e aí consegui restaurar ela pra um estado muito mais usável agora, né, ela tá bem melhorzinha agora mesmo, né, e aí realmente já é uma, e aí, e aí daqui daí, né, depois passar pra próxima, próximo craft, aí, próxima peça, essa aqui é minha era atual, digamos assim, né, todas essas peças eu gosto muito de todas elas, porque todas elas agregam ao jogo, e são bonitas, né, por exemplo, essas pontinhas aí, é um CD, né, com um monte de planta, de planta artificial, colocar lá em cima, é ótimo quando você, por exemplo assim, ah, ficou um vão muito aberto na mesa, né, com nada, vazio, ah, eu preciso botar uma coisa, botar plantinha, né, é ótimo pra isso, né, já fica um elemento ali, o oponente não consegue ver você, tem que olhar pro lado, tem que desviar, tal, já mexe o seu jogo um pouquinho também, né, é, esse, essa estátua caída no chão, não é uma estátua caída no chão, eu derrubei, ela quebrou, era uma pecinha do Harry Potter, eu acho, né, caiu, aí eu vou transformar ela num mini diorama, ficou bem bonitinho, ele tá, um matinho, né, música artificial, areia, um CD também, um CD é ótimo, quando você usa mais essas CDs, você cria um padrão, né, de base, aí você consegue armazenar muito mais fácil, né, tudo no tamanho, né, aquela garagem ali, eu acho muito legal, porque eu fiz a garagem, é, levando em mente, todas as coisas que a gente falou aqui, né, tem que ser usável, tem que ser fácil de acessar por cima com a mão, pra você tirar a peça, botar a peça, né, então ela é bem aberta, mas Pedro, não tem detalhe por dentro, eu, assim, ainda bem que não tem detalhe por dentro, porque senão ia ser um saco mexer com ela, né, então assim, você tem que saber, como é que diz, cuidado, sempre lembrar das coisas, ah, não, se fizer assim, vai ficar ruim, lembra das peças anteriores, né, tem que, você tem que manjar ali, de como vai ser a estratégia dos caras, e também do design, também, pra ficar um negócio que chama atenção, então, essa peça ficou boa, porque ela não parece uma peça de jogo, não ficou muito genérica, né, ela tem a seu, a sua característica aí, seu visual, você fica, ah, é uma garagem abandonada, beleza, legal, né, eu posso botar um tanque aí dentro, aí virou a garagem do tanque, posso botar um carro de oca aí dentro, tem até uma foto que a gente mostrou no começo, né, é garagem dos oques, né, então assim, é, e no jogo, é muito legal usar ela, é muito divertido usar ela, ela tem um andar, ela tem um segundo andar, mas o segundo andar não cobre, não é uma telhada, é só uma, é aí, ela tem um segundo andar, mas só parcialmente, né, então assim, fica super bacana, as outras peças também são bacanas, aquela ali das árvores, eu gosto muito dela, porque ela ficou, ela ficou muito agradável de ver e tal, né, lá, e, como é que diz, ela pode subir em cima do muro, né, você pode se esconder atrás do muro, tá, atrás da árvore, né, agora, elas tem um probleminha, eu coloquei muita pedra, né, aí às vezes a miniatura, se eu botar em cima da base, ela fica assim, né, porque ela não tá todo mundo em plana, né, aí eu fiquei esperto já, isso aí já fica, ah, não, beleza, a próxima vez eu vou maneirar menos nas pedras, né, porque aí tu não pode se dar ao luxo, né, quando você faz um cenário pra um jogo, senão, não é um diorama, não é uma peça de exposição, você tá usando, né, então, você tem que sempre dar em consideração isso, né, se fosse um drama, aí eu ia botar ainda mais pedra, entendeu, pra ficar bonito, né, então assim, e aquela história também não precisa se julgar demais, porque outra coisa também, o cenário, quando você começa a colocar as miniaturas, inclusive outra coisa, eu, você viu, né, a concha aqui é cinza, 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 cinza aqui nas peças, né, porque o legado cinza, e quando você bota a minha tua coluna, o moleco azul aí, você tá vendo ali, né, um orque verde, ele aparece muito, né, e, e, obviamente, não precisa ser só cinza, quiser fazer um marrom e tal, quando você for pintar o seu cenário, não tente usar coisas muito fortes, muito chamativas, ó, o Alan ali, na faculdade, bem-vindo, Alan, né, é, então assim, quando você vai pintar o seu cenário, você não usa pintura, tintas muito chamativas, porque, vai acabar causando um efeito desagradável, né, vai, vai camuflar as suas miniaturas, você, você quer ver as miniaturas, então, você não precisa pintar o seu cenário tão bem, assim, né, você pode pintar o suficientemente bem, que na hora que você tá jogando, parece, sabe o que parece? Parece que, ficou desfocado, né, você não tá vendo o cenário, você não vai, ah, mas ele tá feio naquela porta, naquela parede ali, não, pelo amor de Deus, você vai olhar as miniaturas, né, e como elas interagem, o esforço que eu boto nas miniaturas, é muito maior que eu boto nos cenários, não que eu não bote esforço, né, mas assim, nem se compara, né, eu pintei isso aí, é muito mais área, do que uma miniatura, mas eu demorei muito menos, pra pintar isso aí, do que uma miniatura, só, né, é outra coisa também, é, em relação à velocidade, né, a questão da pressão, não se pressione, se você achar que tá lento, é o seu tempo, velho, né, eu tive muito aqueles vídeos, assim, no YouTube, né, do cara, como pintar um exército gigante, em 24 horas, o cara, caramba, eu pintei um dia, né, e eu tô aqui pintando um, em uma tarde, é o seu tempo, bicho, é pressão pra quê, né, Mas você já, você já viu esses vídeos dos caras, eles colocam o relógio e tal? Eu já vi, não faço em casa, né, o cara que termina, o cara tá destruído, velho, dá pra ver no rosto dele, que ele tá destruído, tá péssimo, tá péssimo, não faço em casa, tem outra coisa também, que o pessoal gosta de usar, isso aí é uma questão de gosto, né, quando você vai pintar muitas peças, muito exército grande, a galera faz aquela coisa assim, batch painting, né, pintura em loto, né, que a galera faz assim, ah, vou pegar, eu tenho 10 caras pra pintar, vou pintar todas as botas, todas as calças, todas as armas, todas as barbas, todos os capacetes, aí quando tiver, a tecnologia já vem só, né, eu já tentei fazer isso, com meus orques, e eu não indico, assim, eu não gostei, pode ser que pra você funcione, né, é uma pessoa que vai pintar um exército muito grande, né, mas assim, eu acho muito cansativo, porque, a cabeça da pessoa funciona assim, né, no momento que você terminou uma, pronto, olha aí, esse muro aí, vive a vacuninha aí, né, eu não sou anarquista, mas as ruas são, então apareceu ali, né, então assim, esse aí foi desopor, esse foi o meu teste, já foi aquela outra pegada, né, quando eu fui testar a massa corrida, eu fiz o Encreja Gigante, aí quando eu fui testar o Rejuta, eu fiz o Murinho, né, então assim, outra pegada, né, no teste, né, foi, agora que eu vi que funciona, vou usar mais vezes, né, e ficou muito legal, ficou esse aspecto bem, eu misturei com areia também, pra dar um pouco de granularidade, né, trabalhei com muita wash, outra coisa também, que eu falei, eu gosto muito de fazer tinta óleo, não uso tinta óleo em cenário, né, porque como demora muito pra secar, quando você vai comer uma área muito grande, ó, vai demorar muito pra secar, você vai acabar nunca, só você pode fazer um detalhe pequeno, talvez, mas em geral, uma alternativa boa pra você usar em cenários, pra você, ah, eu quero fazer uma wash, gente, o que é que eu gosto, eu vou falar, é uma tinta bem diluída, né, que ela meio que escorre pela peça, ela não pega na peça, ela meio que mela a peça toda, e aí você faz isso pra, pra ela entrar nos detalhes, né, e ela destaca, né, digamos assim, se tem um, sei lá, é, a porta de um carro, por exemplo, né, isso aqui tá um carro, aí você quer, aí você fica assim, ah, tô vendo a porta, mas a porta meio que parece uma coisa só com a, o resto da lataria do carro ali, eu quero destacar a porta, aí você vem com a wash, né, que é essa tinta bem diluída, né, na linha que separa, né, a porta com o, o resto da lataria, passa bem no meio, assim, e aí ela escurece, e aí destaca, porque tá mais um contraste ali, né, então é uma coisa que a gente usa, pra canavá, quem é robista aqui, não sei nem dizer, o que é o wash, né, é, uma alternativa boa pra você usar o wash, né, em vez de comprar aquelas oficiais da Citadel, né, pra miniatura, tinta óleo, super diluída, bem diluída, fantástico, acho que até você já, já vi no vídeo que você usou, lembro que você recomendou, bem antigo seu, né, como começar a pintar e tal, e você só usava pinta, é, é, acrilete, tinta óleo e tal, ah, aqui também, cara, aqui nessa, vou mostrar pra você aí, colocar nós aqui, aqui nessa árvore aqui, tá, por exemplo, o wash, tinta óleo aqui, ó, tinta óleo fica muito bom, fica muito bom, você usou nos ver da árvore, no caso, né, na abrilha, mas aí você tem que esperar secar, que é o que você falou, né, dá um trampo do carão, só que tem um, uma coisa legal que o wash, a base de água, não vai ter, que é a possibilidade de você limpar depois, sim, eu esqueci de falar disso, né, porque, é, o óleo, né, ele quando demora muito pra secar, você pode reativar ele, né, é só você botar margem luente, aí o que acontece? Eita, sujei, né, aí o que acontece? Tu vai lá, e tu tira, né, tu pode melar, bota um pouquinho mais de luente, passa de novo que sai, né, então, o que acontece muito, o que a galera faz muito, quando tá com pressa, pega a miniatura, suja toda a dita óleo, de uma vez só, né, sem, e nem escrupuloso mesmo, assim, e depois deixa secar, aí depois pega, e fica tirando o excesso, e deixa só onde quer, né, assim, você traz pra frente, né, ou então, você pode usar a dita óleo, ela é muito boa fazer pin washing, né, que é quando você quer pegar um pedido bem pequenininho, assim, ela tem aquela, ela espalha fácil, você bota assim, ela pux, ela enche logo, assim, é uma coisa mágica, né, agora assim, pra cenário, eu não gosto muito, porque demora pra secar, né, pra cubri áreas muito grandes, e tal, aí eu começo a ficar um pouco paciente, eu fico assim, não acaba, é aquela história que eu falei, né, cenários eu não, eu não faço mais rápido mesmo, porque não é pra, né, de orama, né, é pra, então, alternativa que eu acho boa, pra você não ter que comprar o wash, oficial da, das fabricantes de Valeu, nada contra ela não, se eu tivesse mais grana, eu comprava só ela, mas assim, é, pelo amor de Deus, tem até aquela marca nova agora, a Talent, né, acho interessante também, tem o wash nacional agora, né, da Quantum, tem o wash também, que é uma pegada, mas é uma pegada diferente, né, mais pra aerógrafo, não é o mesmo tipo de, de base. Não, o tom tem agora, cara, tem a base de óleo, já diluído, tudo prontinho. Bom saber. Mas é base de óleo, tá? Ah, melhor ainda, assim, aí sim, alternativa pra cenários, pega a Titanankin, Titanankin, outra coisa que eu acho maravilhosa, Titanankin, eu uso todo dia da Titanankin, se eu pintasse todo dia, exato todo dia, né, dois reais a garrafinha da Acrilex, quebra um galho pra caramba, né, porque a Nanquinha é muito líquida, né, e muito saturada, né, então fica aquela cor bem, bem forte, né, e aí é uma técnica que o pessoal usa muito também, né, é você, é, aplica um primer preto na miniatura, um spray preto, passa por cima com o spray branco, né, e aí quando você, depois que seca tudo, né, vai ficar aquele contraste de branco em cima, vai ficando cinza, e preto nos pés da miniatura, digamos assim, né, e aí quando você passa com o Nanquinha, porque o Nanquinha é transparente, ele absorve essas propriedades, né, então, vamos supor, você fez esse spray branco com o preto, né, aí você pita de verde com o Nanquinha, aí ia ficar, onde tinha branco, fica verde claro, onde tem preto, fica verde escuro, então assim, você consegue fazer muito rápido os contrastes naturais, né, eu fiz isso muito com as outras, eu fiz o óculos verde lá, tudo na base do Nanquinha, quase, né, e aí no final você vai lá dar um toque aqui, ali com o pincel normal, para ajustar, né, mas, ai, boa, eu usei muito, né, esse carinha azul também, eu usei também, ficou bem legal, ficou bem, contraste bem, o azul escuro, quase preto, e aí para fazer cenário, pintar cenário, esse aqui também, esse aqui é, eu gosto muito dessa peça, no meu Instagram está lá pronta, né, sim, como é que diz, eu estava falando da alternativa, né, para a Wash, pega o Nanquinha, mistura com ela mesmo, deixa ela diluir, vai funcionar, não, não, é igual a Wash, é melhor que o óleo, não, mas é muito mais legal para você fazer coisa rápida, assim, ah, quero fazer um cenário rapidão ali, faz essa mistura, esse aqui, que funciona, tá tranquilo, já, já, quebra o galho pra caramba, né, mistura com a água mesmo, não precisa botar, aquelas vezes a galera gosta de botar também, detergente, né, quando é com tinta normal, é, mas se for Nanquinha, só água já, já quebra o galho, é até melhor do que, eu acho até melhor, para mim, minha opção favorita, de improvisar uma Wash, na, na, na correria, é esse tipo, Nanquinha com água, né, aquelas as galera faz, pega tinta acrílica normal, mistura com água, aí bota uma gotinha do detergente, para quebrar a tensão superficial, tal, mas aí dá muito trabalho, você acaba errando a proporção, Nanquinha com água é muito mais fácil de improvisar, eu acho, e essa peça aqui, eu acho ela super bacana, né, porque ela está bem, um work in progress aí, né, mas assim, porque ela tem vários degraus ali, né, é, você pode usar ela, de vários lados, ou seja, o jogador está vindo pela frente, aqui da frente, né, lá de cima, pode se esconder nela, o cara que está atrás também, esquerda, direita, tem elevação, mas na frente eu botei escada nelas também, né, isso aqui ela já está coberta um pouquinho, não sei se a situação do isopor, essa está no isopor isso aqui ainda, não está toda coberta de rejunte não ainda, aí depois de coberta de rejunte, ficou bem legal, ficou, parecendo meio que uma, uma casa feita na rocha e tal, enfim, ficou bem bacana, né, e aí você vê, que essa, e outra coisa também que eu fiz aqui, né, já comparado com aquela outra imagem, lá no começo dos prédios, estavam todos os prédios ponto alto, nos cantos, eu botei os pontos altos no meio, né, quando você está jogando com o seu amigo, você quer que as miniaturas troquem porrada, né, então ele vai ter que correr para o meio, então você coloca os pontos interessantes, no meio, que aí você está dando estímulo para o jogador, o jogador vai querer dizer assim, ah não, eu vou correr logo para o meio, porque se eu correr no meio, já não ver, ficar lá em cima, eu vou ganhar o jogo, né, ao contrário daquela outra imagem, dos prédios lá nas pontas, pá, se eu ficar aqui eu ganho, não vou ficar fazendo nada, aí fica o jogo chato, né, então assim, a verdade é a história, lembrar, não só de como fazer, mas como despor eles, né, a caixinha dá uma quebrada, eu fiz um monte dessas pontezinhas modulares, né, que você cria, é muito, e ela não atrapalha ali, porque é um espaço aberto, né, então por isso que eu vou ser muito grímico, faz essas paredes quebradas, para a gente fazer na casa inteira, porque fica espaço aberto, para você poder atravessar na diagonal ali, né, então assim, agregar muito no jogo, né, você pensa nisso, agregar no jogo, né, e acho que tem alguma outra imagem, tem coisa dessa? Acho que não, né, lógico, acho que essa foi a última. Não, acho que não, peraí, deixa eu ver. Não, tem mais um pouquinho sobre elas, aqui, você foi dando um... Pronto, essa é bem legal, porque tem, as variações. É, isso, né, você pode dispor ela de várias formas, né, e aí já fica muito mais útil, aquela igreja que eu fiz em Cantona, é daquele jeito, né, você pode só trocar de lado, né, não tem muito o que fazer com ela. Então, se eu fosse fazer igreja hoje, talvez eu teria feito ela várias paredes soltas, pra parecer que não é uma igreja só, mas que tipo, ah, aqui já foi uma igreja, né, e aí eu posso meio que ficar trocando a população delas ali, né, veja que no total fica parecendo um cenário grande. Né, essa aqui também ficou legal, né, essa ficou um pouco desbalanceada, digamos assim, né, porque ficou ponto alto pra um jogador só, a outra fica, se lascou, mas outra coisa também, né, não precisa ser super competitivo, às vezes a gente quer fazer um cenário engraçado, né, tipo, ah, tem três caras e tá vindo orques infelhos do outro lado da mesa, né, então, dia protesto com os caras e tal, né, que nem o Pedro lá falou, né, a graça é inventar a regra, então, às vezes a gente faz um cenário, bicho, é impossível ganhar isso, vamos ver se mesmo se rola, né, aí a gente tenta, né, aí, ô, Eita, mas que louco, olha, eu nunca vi isso, olha isso, isso aí é espelho infinito aí, né, caraca, velho, mas ele não tá espelhando a minha, nossa, cara, que pau, que bug, beleza, então, assim, é também na disposição original, né, mas mais próximo, você vê que tá um pouquinho de zupor aparecendo ainda, é, quando você vai fazer a estrutura, é, de concreta, é muito legal você colocar arame nas pontas, porque parece, a, a armadura do concreto, né, aí, já dá em vez daquela ideia legal, assim, não precisa botar um monte, não precisa fazer a armadura completa, né, com os quatro, assim, enrolado, não, pelo amor de Deus, né, bota duas assim, que já vem da ideia, tranquilamente, é, como eu falei, depois eu coloquei escadas aqui, né, então, você cria opções pra o jogador entrar por vários lados, pra subir, né, a ponte eu acho super bacana, porque eu posso tirar essa ponte até qualquer lugar, né, então, de uma estrutura pra outra, a caixinha também é muito bacana, eu sou fã da caixinha, é, porque, é tão pequenininha, ali você, vamos supor, você botou um cenário ali, que um jogador consegue subir fácil, em cima do cenário, o outro não, aí você fica, e o que eu faço? Bota a caixinha, aí o cara subiu a caixa, subiu pro topo, né, então, barril, barril também é legal, também, né, é, 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 a estrutura metálica ali, dá pra você fazer uns barril de metal, velho, sim, é, sim, sim, você usa aqueles anéis rins que o pessoal usa pra fazer ligação em metálica lá, pra fazer arruela de cana e tal, aí você, já tem um vídeo muito bacana lá, daquele do canal gringo, né, o Midwinter Wings, que ele usa esse site também. Como é ficção científica, dá pra você pegar até aqueles miolo de, de coisa de linha, como é que chama? Como é que é? A gente vê a linha, enrolado na linha. Barame? Linha de costura. Ah, sim. Depois que a mãe usa tudo, você vai guardando aquele, aquele monte de linha, pega aquela molecada, a molecada que, que solta pipa, para o, sim, verdade, não é? Dá pra fazer umas coisas legais também. É, é uma coisa assim, que eu até falei no começo, né, é, não jogue o arrem, evite sci-fi, mas o bom do sci-fi é que ele, ele é mais perversivo, na minha opinião, em relação a essas coisas. Sim, né, agora, esse aqui que é seu novo projeto? Não, esse aqui, esse não, esse aqui, tá vendo, tem um arrem no nome, né, já não, é caro, né, mas essa imagem que eu mandei pra você, eu acho ela um excelente exemplo de cenário, né, então assim, porque ele é muito modular, né, ele tem um monte de pontos de acesso, então nenhum jogador fica, tipo, todo mundo no chão, outro cara tem toda a parte de cima fácil. Mas, Pedro, dá pra gente adaptar isso daí com uma terapia que a gente tem? Exatamente, entendeu, muitas coisas que eu faço, eu faço pensando na, ah, que legal, vou fazer uma em casa, não vou comprar, né, pelo amor de Deus, isso aqui é caríssimo, pelo amor de Deus, nem sei a cabeça, nem olha, só é assim, por bacana. E também, quem tem impressão 3D, se bobear, tem até cenário assim, pra fazer também, imprimir. Tempo que a galera se inspira muito nos designs do Warhammer, E ainda se o cara imprimir de filamento, fica mais barato ainda. Sim, justamente, até todo mundo fala, né, quando você, eventualmente, ela tem as duas tipos, né, tem esse tipo de coisa, né, a SLA e a de filamento, e resina, no caso. Mas vou falar um negócio pra você, Pedro, eu acho legal, pra caramba, que esse aqui é oficial, né, bacana, lindo, né, cara, beleza, gosto também daqueles que os caras fazem impressão 3D de filamento, acho legal também aquele que os caras fazem na impressão de resina, beleza, mas eu, pra mim, cara, pra mim, tá, eu acho legal isso aqui, cara, que você faz, sacou? É manual, né? Cara, isso aqui, pra mim, mostra aqui o talento do cara, dele se virar nos 30 com aquilo que ele tem, sacou? Isso, isso. Aquela peça lá da lata de refrigerante, é minha peça favorita, né, porque ela é muito bacana, assim, ela ficou bonita e ficou muito usável, né? Não, e é, dá pra você fazer aí no meio da rua, dá pra você fazer um cenário de fábrica, né? É, isso, isso, Mas, e no jogo, ela quebra, né, então você não fica com aquele vão super aberto, você quer evitar vãos super abertos, porque aí, cria aquela situação que ninguém quer ir pra lá, pra levar ativo de graça no jogo, é, e ela pode subir nela, né, você, pode ir de cima e tal, né, tem escada de dois lados, pro jogador, você sabe, pra ninguém ficar com desvantagem, né, então eu gosto muito dessa peça, ela ficou muito usável, e ficou, essa é a minha, é a que eu mais gosto até agora, né, inclusive todo mundo vê assim, essa foi melhor que você já fez, né, essa realmente tava, eu tava, eu peguei todo aquele processo de fazer errado, de dar errado com a igreja, de melhorar um pouquinho com aquela garagem, aí eu falei, agora eu entendi, então eu vou fazer isso aqui, né, e é normal, né, não me sinto, eu usei a igreja hoje em dia também, né, adaptado. Eu, 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 recentemente, recentemente, quando eu comprei o computador, veio uma, vem as caixas, né, que eu comprei, junto com aquele amigo que eu te falei antes de começar a live, né, que é, ó, quem chegou aqui, cara, o meu amigo aqui, bicho, fazendo mini, sabe quem é? É o Atila? Não, É porque o outro, ele parece muito do Atila também, né, eu, tô, ele, eu, pelo menos, tava trabalhando lá na LUT, LUT Studios. Ah, sério aí, caramba, parabéns, caramba, é bom mesmo, então, eu vou seguir, se tiver Instagram, já vou escrever aí no comentário, que eu vou, vou seguir na hora depois. É o Danilo Chagas, você já deve ter ouvido falar. Ah, o nome conheço, o nome conheço. Danilo Chagas, é. Danilo, eu sei, cara, era, ele tentar lembrar. Danilo, tá valendo mais nada, que ele nem lembrou do seu nome. Grande Danilo, ele que apelidou aqui o programa do professor Lutico, do Almanac do Hobbes. Ah, eu gosto, isso é bom, isso é um novo nome, é um novo nome aqui, Almanac do Hobbes. É, então, assim, é, se for recapitular o que eu falei, né, é, logo no começo, né, não jogue, não compre o Warhammer, só se você gostar muito, só se você gostar muito, porque você tem que fazer com que você respira, beleza, sinto muito, né, mas, se tu gosta, tá que nem eu, sinto muito pra mim também. Dois, é, não jogue os jogos do Warhammer, procure alternativas, porque elas são sempre mais acessíveis, muitas vezes são mais balanceadas também, então, assim, acontece muito que você, os caras do Warhammer, eu não sei se é uma lista dos caras, eles ficavam sempre, sempre tem um cara mais forte que o outro, tá ligado? Não sei se a gente tava querendo reduzir a galera comprar o mais forte, entendeu? Três, é, ah, não perdi a aula, não sei nem sei quantas são, tem uma certa reserva, né, comece com coisa pequena, que nem eu falei, não precisa fazer uma mesa de 1,80 por 20, eu fiz isso aí, que era ano passado, então, eu peguei muito, comecei em 2020 na pandemia, no contexto da pandemia, vamos frisar, né, com muito mais tempo livre, então, eu pude desenvolver mais, e aí, quando eu vi que gostava, não, eu quero dar um passo à frente, eu quero ter uma exército grande, eu tenho uma exército de orques aqui em casa, e um exército dos anões, né, que é aquele da foto lá, e aí, é, comecei com coisa pequena, pelo amor de Deus, não precisa ir logo de cara, às vezes acontece muito isso, o cara quer fazer um exército, né, aí ele compra tudo de uma vez só, não faça isso não, pelo amor de Deus, aos pouquinhos, né, um, que às vezes é nem questão de preço, mas às vezes, é questão de você ficar sobrecarregado, né, você ficar, meu Deus do céu, não dá conta disso, desanima, né, é, o preço também, desanima também o preço, né, desculpa da vez só, pelo amor de Deus, né, então assim, é, tem mais essa reserva para jogar com seus amigos, escala pequena, poucos cenários, né, se você não tiver nenhum apego a nada, né, ou se, se você vai fazer medieval, você vai encontrar coisa, eu disse mais cedo do que, antes, que é mais fácil você fazer, cenário de sci-fi, mas não quer dizer que é impossível fazer cenário de medieval, pelo amor de Deus, né, faça ruínas, né, faça umas parede aí, isopor, cuga com rejunto, que vai ficar bom, já engana, já dá dizendo que é, faça pedra, né, faça rocha natural, também é bom, pega um monte de isopor, né, uma coisa que eu acho resenha de fazer é o seguinte, você pega o isopor, você corta ele na lateral todinha, aí picota ele na lateral, assim, é um quadrado de isopor, você picota ele, pra ficar aquele formato assim, irregular de, você tá aí, professor? Tô? Tô? Tô aqui, mano? Você tá congelado aí, tá só parado aqui pra mim, não é beleza. Tô congelado? É, não sei se é pra mim, pro resto da galera, eita bichinho. Tá com áudio, mas não tô vendo imagem não, tá parado, você tá vendo o puxão aqui, assim, parece. Aí, tá aí, não sei se desligou. Tô uma clica. Coisa, né? Pra continuar falando aqui, né? Aí sim, é, uma rocha natural, como é que faz uma rocha natural? Você corta, você corta todo o isopor, é, pra ficar aquele aspecto aleatório da rocha natural, aí voltou, agora voltou. Agora, eu tô até, desfocado. Pronto, mas tá, tá em movimento, não tá, você tava assim pra mim, assim, puxava assim, né, tal. Aí, você pega, aí você lembra que eu falei que o problema do isopor, ele derrete com spray? Aí você, pega a lateral que você picotou, passa spray nela. Fique longe, né, deixe longe todo mundo, família e seus amigos, deixe secar um dia, porque vai derreter. Mas vai derreter de uma forma aleatória, né, e vai ficar um aspecto meio roxo, meio feio, meio esquisitão, assim, tal. Aí você tem um rejunte. Aí fica aparecendo roxa. Aí você fica boa, aí você pode botar um em cima da outra. Faz uma roxa natural, né, quer dizer, faz umas árvores, né, faz um meio que um mini bosque, um CD, bota arame de flor, de flor falsa, né, de flor de plástico. Bota uma, já consegue fazer uma florestinha, tranquila, de boa, não precisa, é mais fácil você usar o sci-fi, porque a gente vive no mundo industrial, então peças industriais, né, quebrou um DVD na sua casa, velho, desmonta ele, aí você pega um... Poxa, ali é um tesouro, um DVD velho quebrado, uma impressora quebrada também, é um balde de tesouro, de pecinha pra sci-fi. Hoje, hoje, hoje tá difícil, né, cara, porque ninguém mais usa CD, nem DVD, nem nada, né, Pedro? É, mas sempre tem em casa, né, aqui pelo menos sempre tem largada, assim, o meu tem alguns aqui, mas tipo assim, que eu não vou mexer neles nunca, assim, que é coisa que eu não quero mexer. É, mas aqueles... Não tem mais, eu já li tudo fora, eu li tudo fora, aí depois, eu aprendi isso, eu falei, puta merda, eu tenho que guardar tudo. Né, tipo, aqui em casa, eu peguei um CD assim, eu falei, tem trazido o que aqui no CD? Eu ia assim, Windows XP, eu acho que não precisa mais disso não, né, o outro Office 2003, aí eu falei, isso aqui é material pra usar depois, cara, eu tinha um monte de, eu tinha um monte de, eu tenho DVDs ainda, mas DVDs eu deixei guardado de filme. Aí é pregagem, mas você é DVD. Eu tinha um CD de música e tal, eu falei, o quê? Vai tudo pro lixo, não tem mais nem espaço pra mim aqui. É, acontece, né? Mas assim, é muito bacana, assim, a galera que usa a impressora 3D de filamento, eu vi um negócio muito bacana, é um peito, eu não lembro agora, eu realmente não lembro o nome dele não, mas era um monte de pecinhas, que tipo, o filamento não vem naquele tubuzão, né, então, você imprime peças, que quando você cola no tubuzão, ele via o cenário também, então assim, super bacana, então eu achei genial, assim, agora realmente não lembro de cabeça não, mas aí, nos anúncios do Instagram, vai aparecer o que você tem aí pra galera, quem tiver, eu não tenho, é, tá a coisa também que o professor falou, que ele prefere manual, mas mesmo pra pessoa que faz manual, o professor até já pode ajudar, que às vezes você quer fazer uma janela, uma porta, não, é o que eu falei, eu acho legal, eu acho muito bacana, mas eu pago o pau, pra quem, é craft, cara, porque o cara tem que se virar, eu tô falando assim, quer dizer, você que tá fazendo uma casinha, quer fazer uma janela pra ela, aí você não quer fazer ela na mão, que é muito chato, aí você vai, faz a impressão, aí cola no seu craft, aí fica aquela coisa, meio híbrida, às vezes, e às vezes dá um pau assim, né, eu vi uma vez o cara, ele pegou uma caixinha, da caixa de interruptor, que quando você abre o interruptor, é uma caixinha de plástico, né, virou ela assim, começou a usar uma janela de porta, pareceu um bunker, aquela coisa que tinha pintado, né, 3D, eu não ia conseguir pintar uma porta, fazer uma porte desse tamanho assim, eu não ia conseguir, então assim, é bacana também, essa opção das pessoas. Eu tava te falando, né, aí você falou que eu congelei, eu esqueci que eu tava falando, mas assim, o que eu estava falando, comprei o computador e tal, veio umas caixas malucas, dentro de uma caixa, não sei o que que veio dentro da caixa, veio um pedaço de papelão, todo contorcido, assim, forte, marronzão, assim, falei, opa, isso aqui vai ser uma casa, num planeta desértico, pro Legion, Star Wars Legion, faz uma portinha e tal, pelo menos pra ser, tipo, ninguém entra lá dentro, entendeu, porque eu não acho que... Então é pra fechar cenário, né, pra ficar aberto e tal. E eu tenho vários potes aqui de requeijão, que eu já deixei guardado, e vários potes aqui de um shampoo que eu uso, da Natura, eu vou guardando, que eu vou fazer as outras casinhas, porque... É, é ficção, cara, já guardei um monte de... Exatamente, da máscara, que eu usei, máscara, é... Fala, a máscara que a gente joga fora, eu guardei alguns negocinhos delas lá, alguns elásticos, que vai ser cabo. E depois, eu quero fazer... Pra cabo, né, pra quem toca instrumento musical, ah, coisa que eu jogaria fora e me arrependi, corda de violão, corda de guitarra, guarda de violão, tem toda a razão, corda de violão. Se for de aço, melhor ainda, porque de aço é mais fácil de dobrar, às vezes o nylon não vai ficar no lugar, mas o de aço é melhor ainda, que ele fica no lugar. Aí eu jogava direto, trocar a corda, falou, aí depois que eu fiquei, meu Deus, é impressionante, assim, então, assim, arame também, se você não tiver violão, a opção boa de fazer cabo é arame, porque ele fica no lugar. Depois eu mando de usar um fio mais molinho, que às vezes você tenta segurar no lugar, ele não fica, né? O arame, você dobra ali, pronto, tá aqui, pronto. Outra coisa, se você tiver muito PC velho em casa, peça de PC velho, tem muito cabinho, né? Aquele cabo de flop, às vezes você tem ali largado, né? Ou então, um cabo de celular velho, aqueles Nokia, que nem era USB antes, tiver ali, corta, eu acho a corda demais. E eu só não faço mais, eu só não faço mais coisa aqui, Pedro, de craft, assim, porque eu moro no apartamento, aí qualquer coisa que faz, cara, nós se emporcalha tudo, entendeu? Sim, não é. Você vai mexer na madeira, você vai querer fazer uma base um pouco mais firme, assim, e tal, pronto, já, então eu deixo pra fazer lá em casa, na casa dos meus pais, eu tô fazendo lá um castelo, não sei se você viu, umas fotos, com isopor normal. Eu lembro que eu vi, foi aquele dragão lá, como é o nome dele? Não, eu não gravei, eu não gravei nenhuma live lá de casa, lá, fazendo o craft que eu tô fazendo lá, eu quis fazer sem ficar olhando em lugar nenhum, entendeu? Fazer na minha cabeça, primeiro. Sim. E utilizando algumas peças que eu tirei da própria, daquele, a Greenstuff, ela tem um, ela me mandou, o ano passado, ano passado? Acho que foi, no final do ano passado. ela me mandou um negócio pra fazer, pra fazer coisas de RPG, assim, né? Aí vem porta e tal, aí eu levei essas portinhas pra lá, comecei a colar lá no, no castelo lá, e tá rolando lá, só que tá parado agora, né? porque eu usei gesso acrílico pra tentar encobrir o, 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 aquelas, a textura do isopor, que eu acho horrível, aquela textura do isopor. E desfaz, é, é, então eu tentei passar, cara, eu passei, cara, foi muito dinheiro ali, foi quase 200 pau, em gesso acrílico, e não encobriu, cara. E eu não encobriu, cara, eu falei, pô, eu quero um negócio pra encobrir, aí eu fiquei de saco cheio, que eu não queria fazer isso, eu sei que dá um trampo do inferno. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou voltar, eu vou trabalhar com o, como é que fala? O papel com cola, como é que chama? Você taca ele na cola, assim, e depois você joga, ou você põe ele e joga a cola por cima. Como é que a gente chama? Papel... Maché? É. Maché mesmo. É, tipo maché. E aí eu comecei a fazer com o papel maché, lá, só que tá parado, né, cara, porque dá um trampo do caramba, cara. Mas aí, rejunte, rejunte, recomendo. Então, cara, rejunte, velho. Mas aí, se ele tiver muito, é massa pronta, não é pra você fazer o traço do rejunte na forma, é isso. Então, o problema do rejunte, Pedro, é porque, como eu tô fazendo um castelo, eu já usei lá, eu já fiz todas as pedrinhas, né? Você não quer cobrir demais, né? Eu não quero cobrir demais. Por isso que eu usei o gesso, só que o gesso deu certo. Então, ficou uma lição pra mim, né? O gesso não é pra isso. O gesso é muito bom, deu uma firmeza legal nele, pra ele não descascar, que nem você falou, né? Eu posso agora usar, jogar o primer que eu quiser lá, depois, né? Porque vai estar protegido. Mas, cara, é muito trabalho pra não cobrir, cara, não encobriu nem 10%, cara. Só pra você ter uma ideia. O rejunte é que você consegue controlar isso com a mistura, você pode misturar com cola, funciona bem, mistura com água também, se tiver muito grosso, se tiver cobrindo mal, aí você mistura com água. Você não tem uma fórmula mágica, você vai ajustando ali de acordo com a cobertura que você tá fazendo. É, é machê, né? É acreditado oficial. Mas eu acho muito legal, cara, porque esse cara, você tem que se virar... Eita! Caiu. Ai, 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 o homem caiu. Vou dar um pouco ele volta aí. É, é, é isso aí. Machê, papel machê, cara. Papel machê, aqui não é aqui, né? Aqui tudo, tirando a impressão 3D ali, a fonte, e a parte ali do pavimento, que é gesso acrílico, é tudo loucuras, professor, né? Aí, voltou. Pedro? Tô. Tá, Ô, Pedro, vou fazer um bate rápido com você, só em uma palavra, hein? Tem que vir na cabeça, que é o primeiro que vir, então vamos lá. Um livro. Senhoras e senhores. Ah! É nóis. Beleza, já pronto. Você pode acabar a entrevista. Falou, boa noite, gente. Tá. É, um exército do Hammer. Orcs. Orcs. Uma miniatura, uma miniatura que você amaria pintar. Nagash, no Hammer, é de Afsigma. Eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito é zumbis, aí o Nagash é um zumbisão gigante, assim, muito massa, né? Tô amodando, sem condições. Uma ferramenta. Indispensável. Estilete. O melhor mesmo. Um material, um material de craft. Indispensável. Chipboard. Como você comecei a usar? Eu achei uma espécie de chipboard. Vim numa caixa, mas eu comprei um negócio aí. O insert da caixa de chipboard. Quando eu comecei a usar, meu Deus do céu, o que é isso, velho? Uma cor. Verde. De orcs. Uma indicação para a futura entrevista. Eita. Tô por fora, né? Eu ia dizer, a Laís, né? Mas, assim, tem o meu, muito pequeno, não, desculpa, é o... Caramba, eu esqueci o nome da página agora, mas tem um cara que eu conheço, que ele é muito fero. Se ele quiser, eu não lembro. Vamos entrar em contato com ele depois. É algo assim, eu não sei se tu aí, tu visto ele, mas eu, depois eu mando. Ele não lembro de ver. Mas é uma coisa muito fera, que ele faz muito cenário brasileiro, assim, sabe? Tipo aquela coisa assim, aquele boteco de esquina, sabe? Então, assim, é aquela coisa bem BR, assim, aquela cabaninha com o Del Rey ali, estacionado, sabe? Então, assim, muito fera ela pegar a dele assim. É o Renato? É de Orama. É o Renato? O Renato? Ele não dá peixe mais agora. Ele que, inclusive, me disse pra não usar... Ele, inclusive, me falou pra eu não utilizar... Pera Anônimo, o nome da página. Pronto. No Instagram. Pera Anônimo. Pô, eu não sei. Eu sei... Eu não sei quem é, então você vai mandar pra mim pra eu entrar em contato com ele. Não, não, não. Ele que me disse, pede você não use massa corrida, porque é descasca. Aí eu falei, eita, ele ia falar isso. Se você falasse isso antes, aí eu tava usando direito. Mas foi bom você ter usado, Pedro, porque agora um dia, se você quiser fazer um aparelho que você quer que descasque, você usa ele. É, pode ser. Faz uma pinta de um jeito, é quase como se fosse aqueles tiping... Esqueci agora o que o pessoal usa, né? Que pinta de uma cor, aí passa o tiping, o efeito, quando isso no material. Aí depois pinta quanta cor, aí você descascar, vai parecer que... Pinta quanta cor, já descascou, né? E ficou até... Ah, é mais original. É, dá pra fazer isso. Dá pra dar uma pegada boa. Pinta de uma cor... É, eu nunca pensei nisso, não. Eu nunca pensei nisso, não. Tá aí? Tá boa. E é uma coisa outra, dica muito boa, nada é inútil. Nada? Nada é inútil. Uma vez eu tentei, eu comprei um produto que é um diluente, pra tentar óleo, dizer que ele seca rápido. Falei, beleza, né? Vamos comprar esse negócio, pelo amor de Deus, preciso, né? Tem hora que você precisa, né? Que é útil, né? O bom é que tá óleo, que ela demora pra secar, mas às vezes pode ser ruim. Aí eu comprei. Aí eu testei no Neco Verde, no Zodinho Verde. Eu nunca vi um material que tenha um acabamento tão brilhante na minha vida. Nunca! Nunca! Eu falei, meu Deus do céu, isso não vai servir pra nada. Aí eu pensei, e se eu quisesse pintar um Tiranide, né? Tiranide, pra quem não sabe, é do Hammer, é o Zerg, é a mesma coisa que o Zerg do Starcraft, e o Zinomolfo, do Alien, é o Alien. É o Alien, pronto. Se eu quiser pintar uma miniatura feita o Alien, que é aquela coisa meio biscosa, nojenta, assim, pronto, posso usar esse material. Então, assim, às vezes acontece que você compra uma coisa, não serve pra nada. Eu preciso usar depois. Outro material que eu gosto muito de usar é a massa, massa acrílica, é, massa acrílica, que ela vem num potinho, do Acrylex. Eu comprei uma vez, eu queria tentar fazer um relevo por ele, não deu certo. Aí, anos depois, eu quando fui fazer, anos depois, um ano depois, eu fui fazer esses anões, e eu peguei a massa aquele que eu olhei assim, rapaz, isso serve de neve? É branquinha, dá pra aplicar com dry brush, de boa, né? E ficou super mal. Então, assim, às vezes acontece que você tem um material que você não consegue ver na hora, a quantidade dele, mas depois ele serve. Mas também pra modelo, não vai acumular também, meu Deus, eu tenho um vídeo muito bom do MissCast, que ele fala assim, se você der com muita tralha, é bom você fazer uma limpa, porque às vezes realmente tem coisa que é inútil mesmo. Eu acabei de falar, nada é inútil, mas tem coisas que são, né? Faz uma limpa, porque às vezes tem um material que é muito bom, que você talvez que você não tenha lembrado dele e ficou perdido no meio das suas coisas. Então, dá uma geral às vezes, enquanto é bom, né? E aí, você acha uma inspiração, às vezes você tá mexendo ali, ah, esse negócio que eu peguei, eita, eu peguei isso aí faz três meses, agora eu sei o que eu vou fazer com ele, tá ligado? Então, assim, é bom também, né? Sim, tá no jogo rápido ainda, né? Esqueci que era um jogo rápido, né? É, cara, é nóis. Ó, deixa eu te falar uma coisa, parabéns aí pelo seu trabalho, cara, e assim, pela sua paixão, né? Dá pra sentir quando você tá falando o amor que você tem aí pelo hobby, né, cara? Isso é muito bem-vindo pra gente, né, cara? Você viu que agora, dentro dos eventos de plástico e modelismo, a galera começa a abrir as portas pra nós, cara, que pintamos miniaturas, né? Eu pinto mais miniatura aqui pra RPG e board game, mas é a mesma coisa de board game, sacou, cara? É a mesma coisa. E estão abrindo as portas, né? Você vê que o Metal Merak, o Stefano tava lá, cara, em Campinas, ele foi lá, levou e deu em volta. O Stefano, ele, eu conheço ele de um grupo de RPG, né, de Dungeon World, que era o meu RPG favorito, né? E aí, eu sabia que ele pinta, ele mostrava as pinturas e tal, quando eu comecei a pinta, lá, né? Eu falei com ele, bicho, como é que eu faço? Aí ele falou, bicho, ele me deu um monte de dica, como se assim, foi de um grupo aleatório de escola e tal, e aí, discordando do Telegram, né, tal de RPG, e aí ele me deu um monte de dica. Aí depois que eu fui saber que ele é um metal miracle, eu falei, caramba, bicho, e aí apareceu, inclusive, ele apareceu no Seto O'Hemir, oficial, né, que ele fez aquele diorama gigantesco lá dos Imperiolis. Monstro, monstro, ele é monstro, é monstro. É surreal, e realmente, pra ele aparecer, né, que lá no Seto O'Hemir, eles tem aquele, de vez em quando eles fazem, assim, os melhores da comunidade, né, aí apareceu, do Brasil, você falou, caramba! Não, ele foi, ele venceu, né, cara, ele foi o melhor de todos lá, ganhou o Oscar, é o Oscar. Praticamente. Pô, legal. Pedro, suas considerações finais? Considerações finais? É aquela recapitulação que eu fiz, né, não jogue o O'Hemir, não compre o O'Hemir, pelo amor de Deus, se você achar um achado no Mercado Livre, não faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né, Pedro? Sinto muito, não posso fazer nada, né, faça o que eu mando, faça o que eu mando, faça o que eu mando, e sempre, e seja muito aberto em relação, acho que a consideração final, mostre pras pessoas, as pessoas vão gostar, você vai ficar surpreso, não tenha receio, se a pessoa, as pessoas perguntam, é pra RPG? Você tá com pressa? É, é pra RPG, vá, que seja, meio que não seja, mas diga, entendeu? Porque aí a pessoa desperta interesse, né, quando você vê, tem um amigo que quer jogar, você nem se faz ideia que ele queria jogar, né, às vezes o cara sabe, ele não quer contar, aí quando você conta, ele fica, eita, outro cara que gosta dessas coisas, vai fazer a passagem inteira, não fazia ideia, então assim, seja aberto em relação ao seu hobby, não tenha que ter, não te sacanhar, é no começo, eu vou mostrar só pra amigos e família, bem no começo mesmo, aí até agradecer pro professor também, né, porque eu só comecei a me sentir, incentivado, a mostrar minhas coisas pra todo mundo, botem stories, eles botem, eu não tenho, eu não tenho perfil de hobby, né, meu perfil pessoal, então, se você quiser seguir, olha lá, baixa.ph, vai ter hobby, vai ter construção, vai ter, apete tudo, né, mas pode olhar, ficava até aberto, né, porque, é, por causa desse convite, né, eu falei, putz, cara, quer dizer que realmente tem gente que quer ver minhas coisas, né, não é, elas não são apenas gostas, elas querem ver, então, quando você coloca os posts, quando eu fui ver o meu primeiro post, na, eu postei aquela, aquele cenário lá, da lata de refrigerante, é, eu até brinquei com meus amigos, o post gerou mais, é, como é que diz a palavra? É, contei muito tempo dando like, comentando, esqueci agora, é, ah, engajamento, engajamento que os meus posts do LinkedIn, né, vou, a gente profissional hoje, eu fui na obra, e exalquei, pessoal, três likes, quando tu vai lá, posta uma miniatura, 90, 100, sei lá, eu falei, caramba, bicho, aí, aí pronto, eu comecei a contar mais, não paro mais, aí eu, e é uma forma legal, que eu vou salvando dos meus stories, aí, naquela coleçãozinha lá, aí que, se você quiser olhar também, tem mais coisa na coleção, tem a coleção hobby, lá no meu Instagram, aí tu vê um monte de coisa, tu vê eu fazendo as coisas anões, fazendo o foquinho assim, né, eita, agora faltam dez anões, faltam cinco anões, tal, então, assim, não se acanem, você vai agregar muito, pra você, e também não fique chateado, se outras pessoas não quiserem compartilhar o hobby com você, no sentido assim, é, porque realmente, é uma coisa especial, não é uma coisa que todo mundo está disposto a fazer, não, né, primeiro, eu escuto muito isso, o pessoal gosta, né, tem foto pessoal, embaixo um pouquinho, mas tem a do hobby ali embaixo, né, pronto, é o hobby já ali, né, ou só um pouquinho, aí tu vai lá pro, pra coleção de, de história lá, é, hobby, ali lá no meio, aí, boa, né, é, então, assim, aí, é isso aí, eu jogando com meu irmão, né, então, vai ter, isso aí, eu falando sobre miniatros, porque o pessoal pergunta muito, e pergunta a mesma coisa, toda vez, eu fiquei meio abusado, assim, né, tipo assim, e eu pinto de que jeito, e pinto de que jeito, eu falei, agora, pô, lê aqui, lê aqui, né, aqui também foi um passo a passo, da pintando esse orc, né, é, o Prime, e depois que foi fazendo dry brush, é um dry brush aí, né, pra galera ver, né, esses ovos aí, eu fiz um dry brush, que é legal, de dourado com prata por cima, porque ele fica com uma cara meio suja, assim, quando você passa o oche, né, é, então, assim, é, não se acanhe, monte pro mundo, o mundo vai adorar, o mundo vai ficar fascinado com essas coisas, porque a maioria das pessoas, nem pensa em fazer isso, eu escuto muito isso, a maioria das pessoas gostam, depois eu pergunto se é de RPG, depois eu falo o que, eita, eu nunca consegui fazer, é isso, né, aí também, contando a história, como é que eu faço a miniatura, né, o pessoal pergunta muito também, você faz a mão, você esculpe, eu falo, calma, 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 assistindo, ele vai ouvir, falando, ele disse, olha, vai ter um dia que eu vou trazer uma surpresa pra você, eu acho que ele pretende fazer alguma coisa, né, uma coisa que ele fala toda vez, Pedro, bicho, faça um exército de palhaço, pô, vai ficar muito massa, eu falei, bicho, por que tu não faz isso aí, se tu estiver ouvindo, eu falo, faça um exército de palhaço aí, pô, né, fazer o quê? Um exército de palhaço, todo mundo com um cara pintado de palhaço, ele inventou essa ideia na cabeça dele, eu falei, bicho, faça, faça um exército de palhaço, vai ficar perfeito, né, então assim, mas quando o cara interage assim, você vê que ele tem interesse, Ork, ele dá ideia, Circus Ork, Ork, quando ele dá ideia, e se tu fizesse assim, ele ia ficar com, quer dizer, porque o cara tá engajado, né, quando vem tem um hobbista ali, talvez ele não vá fazer agora, que nem eu fiz, né, eu conheci o hobby no ensino fundamental, ensino médio, mas eu fui fazer mesmo, mas na página da frente. Aí tá caindo de novo, galera. Vamos esperar aí ele voltar. Voltou. Tá ouvindo? Tô ouvindo. A câmera despluga do nada, ela comete rara que ele do nada assim. Aí sim, eu tava falando, às vezes você tem um amigo, que ele não vai ser um hobbista agora, mas vai na frente, talvez ele não possa, porque ele não tem tempo. Uma coisa que eu nunca julgo meus amigos, é por quê? Porque eles estão falando que nem eu, a todo mundo falando do TCC, pelo amor de Deus, não vou esperar que alguém vá se dar o tempo de fazer um negócio desse. Mas futuramente, quem sabe, entendeu? Se a pessoa estiver mais estabelecida, estiver com um trabalho mais legal, né, pode querer tentar, entendeu? Às vezes, então as pessoas têm que ver, têm que ver, entendeu? É bom pra você, você vai se sentir bem, mas quando você estiver desencorajado, você vai ver como as pessoas gostam, você vai se desencorajado de novo. Não que você faça pelos outros, mas ajuda você a botar o penagrama um pouquinho, né, você fica, caramba, é mesmo, isso aqui é legal, né, eu faço o negócio direitinho também, eu esqueci que eu faço. Às vezes a gente esquece que faz uma coisa legal também, né, às vezes a gente fica vendo muitos outros, e fica maravilhado, tem que ficar mesmo, tem que se inspirar nos outros, tem que esperar a ideia dos outros, claro, mas nunca se julgado mais, né, só pelo fato de você estar fazendo isso, já é muita coisa, já é mais do que a gente faria. É mais é, pois é. Pedro, agradecer a você aí, viu, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, agradecer a todo mundo aí, lembrando dos nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Arts, Microjet, também com a gente aqui. Agradecer também meus padrinhos, minhas madrinhas, meus amigos, que estão sempre aqui, agradecer a família do Pedro, que veio, se inscreveu, os amigos também. Fica com a gente, que a gente tem muito mais aí pela frente. E Pedro, só para você saber, estou preparando aqui um especial Wargame, com mais nove pessoas aí, fantásticas do hobby, a gente está preparando três programas, tá, um sobre lore e regras, regras, o outro, sobre cenários, e o outro, sobre pintura, a pintura das miniaturas. Então vai ser bem legal, e uma coisa que você tocou no assunto, que eu quero colocar na pauta dos cenários, é como montar o cenário, porque tem que saber fazer certinho, para não dar ruim, né, então foi muito legal. Quem está bem nessa onda também é o Felipe, né, eu converso muito com o Felipe, assim, o do Pacho TV, ele está, ele é mais do Pacho Modelismo, mas ele está se aventurando um pouquinho com ele, no Wargame, né, é muito bacana ele também. Então, quero dar um abraço aí em todos vocês, um beijão, você também, Pedro? Claro que é bom para você. Até a próxima, galera. Essa oportunidade, gente. Fui, mas não deixe de assistir as vinhetas finais. Importante. Importante. Falou, Pedro. Um abraço, cara. Agradeço. Entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbitos. LVL Artes. Microjet. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. E aí o o